O que é o Teatro Oficina? O que é o Teatro Oficina? O Geséu chama de pré-história, né? Da pré-história ou da história, principalmente da companhia Teatro Oficina, a empresa. Primeiro a Sociedade Cultural Teatro Oficina, depois Teatro Oficina aí já virou limitada. Mas foi um período muito bonito. No terceiro ano da faculdade de Direito, vocês estão me ouvindo bem? Eu conheci um colega novo, era o Zé Celso Martinez Corrêa. E naquele tempo tinha um barzinho ali na Praça da Biblioteca Maria Andrade, que era o Paribá, onde a gente ia depois da faculdade, se encontrava ali para tomar uma coisinha qualquer. Eu me lembro que os filósofos da época todos frequentavam esse lugar. O Celso Paulini, o Escobar, Carlos Henrique Escobar. E nós ficámos ali conversando. E, de repente, esse colega novo chegou, se apresentou, dizendo que ele era de Araraquara, eu sou do Rio. E, de repente, ele falou, o que você gosta de fazer? Eu não pensava em fazer teatro ainda, não. Eu pensava em cantar. Então, eu falei, eu canto, eu estou fazendo direito, mas eu queria ser cantor. Aí ele falou, nossa, que maravilha, então canta um pedaço de alguma coisa. Aí eu falei, minha vida, era um palco iluminado. Ele falou, nossa, que maravilha. Eu componho. E aí ele me apresentou uma música dele, que era Nada, a minha vida é um vazio, não sinto calor nem frio, nada. Não vivo alegre nem triste, porque coração já não existe. A desilusão levou. Agora que é bonitinho, bem intelectual. Sou como uma pedra que nem no caminho está, perdida no rochedo, quem é que vai me encontrar? Eu achei legal. E aí a gente começou a trocar. Ele morava na mesma rua que eu, eu morava na Lameira Santos, ele também, só que lá embaixo, perto do início da Cubatão. Era a pensão, onde estava Inácio de Loiola, Zé Celso, toda aquela turma de Araraquara estava habitando aquela pensão. E aí, durante a tarde, a gente ficava fazendo tudo. Do menos estudar direito, que é uma coisa que eu nem sei o que é. Eu formei e o diploma está lá, ainda não fui pegar. E ficava conversando sobre música. Eu me lembro ter ido com ele levar a música dele para a Maísa, depois ter ido levar a música dele para a Ângela Maria, ali no auditório da OVC, Organizações Vitor Costa. E deixamos a música com elas, mas elas nunca responderam nada. E nessa altura, eu estudava voz, porque eu queria ser cantor, eu estudava voz com a mãe da Nidia Alicia, esposa do Sérgio Cardoso, que é, porque eu ia ser cantor mesmo, eu queria ser cantor. E aconteceu que a minha professora de canto me pediu para fazer um teste com o Sérgio Cardoso, para fazer o protagonista da peça Chá e Simpatia, que era um sucesso na época. O ator deixou o papel aqui em São Paulo, porque ele queria abrir uma firma de contabilidade e ficar rico. E eu queria ser pobre. Eu fui fazer o teste para o Chá e Simpatia e ganhei, não sei como, não sabia nada. Não tinha noção de teatro, não tinha noção de nada. Era um... O teatro eu tinha noção de ver. Eu era fã do TBC. Então eu via Castilho da Becker, por exemplo, fazendo Gato em Teatro Zigo Quente, eu vi 15 vezes, Pega Fogo, também vi um monte de vezes. Então eu era um espectador assíduo de teatro, amava teatro, mas como espectador. Eu fui fazer esse teste, ganhei, e fui para o Rio de Janeiro fazer o Chá e Simpatia. Zé Celso foi ver, ficou enlouquecido, falou, você já é um profissional, você já pode viver na sua profissão. Não podia nada, porque depois daquilo ninguém sabia o que vinha. E nessa altura ele, aqui em São Paulo, já fui articulando um grupo que era o Oficina. Eu já fazia parte assim, estava no Rio. E ele fez uma peça, escreveu uma peça, chamada Vento Forte para um Papagai Subir. É uma peça muito bonita. E já era assim, como é que eu posso dizer, um grito de liberdade, uma coisa de que... A gente não queria participar daquela classe média medíocre, a gente não queria fazer parte daquela pequena burguesia de São Paulo. Nós éramos absolutamente tendentes mais para a esquerda, apaixonados pelo furacão de Cuba, que na época era uma coisa assim que tomou conta da juventude. Nós estávamos mais para a esquerda de Deus Pai Todo-Poderoso do que para a direita. Eu me lembro que a música do Zé Celso era uma bandeira de geração. Porque nessa época o nosso tema era todo um tema de geração. Era o conflito com a família. Então, eu me lembro muito dessa música do Zé Celso, que era assim... Eu hoje vou fugir com o vento, vou até o firmamento, vou ver a terra brilhar. Vou abrir bem os meus braços, me lançar por esse espaço, aventar, aventar. Eu achava aquilo muito bonito, porque todos nós estávamos imbuídos desse querer fugir com o vento, como um papagaio. Era um momento de muita inspiração, muita sensibilidade. Depois de fazer o Chá Simpatia, eu fui me esquecendo um pouco do canto. Porque eu abandonei um empresário da Boate Cabo, que era o Jordão de Magalhães, e uma gravação com a Philips. As pessoas disseram que eu sou louco, eu não devia nunca ter feito isso. Mas eu tenho a impressão que se eu fosse cantor, eu ia ser um cantor superado. Uma coisa, sabe? Assim, naquela época, cantava... Oi, muita voz! Pois é, então, eu acho que eu ia estar muito superado. E como ator, não. Você vai se colocando no seu tempo, vai procurando refletir intelectualmente as coisas que te tocam, vai querendo participar da vida brasileira, da sociedade brasileira. E essa vai ser uma preocupação da oficina. Sempre fui dialogar com a plateia sobre os problemas que nós estávamos vivendo. Nós estávamos vivendo um momento em que era, assim, a construção de Brasília com tijolos levados de avião, de cimento carregado de avião, tudo para a construção de Brasília. Era uma coisa, assim, de um desenvolvimentismo grande. Apareceu o nosso Fusca, o Dauphine, os carros de produção nacional. A gente estava acreditando que o Brasil era um desenvolvimento, assim, que ninguém podia parar aquilo. São Paulo era a cidade que mais crescia no mundo. Tudo era, assim, muito progressista. E nós entramos nessa, assim, e começamos a fazer um teatrinho amador. Eu voltei para São Paulo e conheci o Zé Celso. A gente teve uma afinidade imensa. Nós fomos uma parceria de uma criatividade enorme. E, nessa altura, a gente resolveu fazer um teatro de oficina amador. E, aí, nós fizemos um teatrinho que era muito interessante, que era um teatro a domicílio. Nós íamos apresentar na Casa dos Granfinos e fazíamos um repertório. E nós íamos de duas. Era a Gene do Pomar e o Guichê do Tardê. A gente entrava na casa deles pela porta de serviço, que eles não deixavam de entrar pela porta da frente. O artista, nesse tempo, era muito discriminado. E fazíamos, ela dava um cafezinho para a gente. Nós íamos lá na sala, organizávamos a coisa, fazíamos um espetáculo para eles. Me lembro muito de que, nesse teatro de oficina, eu não entrei. Eu era maquiador da turma. Então, me lembro muito de estar maquiando o Fauzi Arapi. O Fauzi já era um ator extraordinário naquele tempo. Eu tinha uma admiração enorme pelo Fauzi. Me lembro também do Jairo Arquiflecha. Me lembro do Maurací do Val. Uma série de pessoas que faziam parte desse grupo. E aí o Zé Zé escreveu uma outra peça, que era a Incubadeira, em 1959. A Incubadeira também era um grito de libertação da família. Era a história de um menino asmático, um rapazinho asmático, que a mãe era superprotetora. Não deixava ele tomar vento, não deixava sair, não deixava ter colega, não deixava ir à festa. E ele tinha uma farmacinha. Era o símbolo da prisão, era aquela farmacinha, onde tinha todos os remédios para asma. Quem faria essa mãe, a gente não sabia. Mas aí tinha uma professora de inglês, na cultura inglesa, que era a Etie Fraser, que foi testada e a gente achou que era ótima. Ela veio, ela era asmática e ela me ensinou todos os truques de asma. E fez a minha mãe o primeiro papel da Etie na oficina. Ela se saiu muito bem, ganhou um prêmio de melhor atriz do Festival Amador de Santos. Enfim, a partir daí a Etie foi um elemento muito importante, porque o primeiro teatro-oficina, praticamente, a Etie foi esse o pilar da construção, porque ela conhecia muita gente rica, principalmente a classe de judeus ricos. E ela conseguiu vender cadeira cativa, fazer livro de ouro, enfim, uma série de expedientes que eu ajudei. Eu ia com ela no fusquinha dela, entrava na casa deles e aí a gente ia conversando e tal. O cara comprava uma cadeira cativa, assinava o livro de ouro. E assim a gente foi levantando os fundos. E era uma época também de muita solidariedade. Eu me lembro que Vinícius de Moraes, Nara Leão, essa gente toda vinha fazer shows de Bossa Nova no auditório do Mackenzie para angariar fundo para a construção do teatro-oficina. Eles não sabiam quem era a gente nem. Sabiam que era a construção de um teatro. E já interessava a causa para eles. Eles viam, era um pouco diferente de hoje. A coisa era um pouco mais unida. Eles vinham fazer show para a gente. Eu me lembro de vários cantores, Ana Lúcia, muita gente vinha do Rio, outros eram aqui de São Paulo e faziam esses shows de Bossa Nova lotados. E a gente pegava renda para a construção do teatro. E assim foi sendo feito o teatro. Primeiro o teatro-oficina, que eram duas plateias, uma arena com cenografia. Então, aquela arena, aqui tinha cenografia e aqui tinha cenografia. O Flávio Império fez coisas mirabolantes nessa arena. Coisas lindas, realmente. E era uma época de estudo. Nós estudávamos muito. Eu me lembro que o Jorge da Cunha Lima nos ofereceu uma carvoaria que estava parada na Rua Santo Antônio, toda preta de carvão. Aí o grupo foi lá e todo mundo pintou a parede de branco, era branquinho. A gente passou dias pintando, até sumiu o carvão e demorou. Então, pintamos, caiamos, 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 até a sala ficar branquinha. E lá a gente se reunia toda noite. E foi um momento que a gente estava fazendo tantas coisas que a faculdade de Direito, para mim, era só uma obrigação de acordar e ir lá, botar o meu óculos escuro, que era chamado de travesseiro pelos colegas. Eu botava ele e dormia as aulas inteirinhas. Eu não tinha noção direito do que era a faculdade de Direito, porque eu estava até uma hora, duas horas da madrugada, lá na salinha da carvoaria, fazendo, ensaiando pedaços de peças e discutindo o teatro. Nós éramos muito ávidos de conhecimento. Então, eu me lembro que, até mesmo quando a gente saía para Araraquara, para se divertir um pouco, olhar o sítio do pai dele e tudo, eu me lembro que, nessa época, a gente lia peças, desesperadamente. Aí, o Zé Celso punha as peças e a gente ia lendo Ipsen, esses autores todos, assim, a Tchekov. A gente ia conhecendo eles através de uma leitura que a gente fazia à noite, quando chegava em casa e ia lendo. Era muito bom isso, porque eu confesso que eu cheguei do Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu nasci na Tijuca, eu cheguei do Rio de Janeiro muito ignorante. Eu acho que, aqui em São Paulo, os meus colegas me deram a sensação de que eu tinha que estudar muito, porque eles eram craques de Madjandrade, eles eram craques de Drummond, eles sabiam dessas coisas. Tchekov não sabia muito, não, mas essas coisas da literatura brasileira, etc., eles sabiam. Eu estava absolutamente encantado com o mundo da rádio nacional, porque, na verdade, eu queria ser um cantor. E era uma pessoa muito desinibida, no sentido de que, por exemplo, eu me lembro que com 14 anos eu peguei meu violão, fui na televisão Tupi, que ficava agora no Cassino da Urca, onde eu vou, ficava ali no Cassino da Urca, e eu pedi para falar com Paulo Soniedade, um grande compositor, e era diretor musical da Tupi. E eu liguei, aí eu peguei o violão e cantei para ele, olha que loucura, isso é coisa de gente maluca, o cara podia me mandar passear. Aí ele diz, ah, eu vou te pedir um favor, você faz o seguinte, espera até os 18 anos para começar a cantar, porque senão vai sacrificar a tua voz, que ainda é adolescente, mas hoje você vai cantar aqui no clube dos artistas. E assim eu cantei na TV Rio, cantei na TV Tupi, eu estava certa de que eu seria realmente um cantor. E a formação musical sempre foi muito importante para nós. José Celso era fã da Isaurinha Garcia, ele me apresentou a Isaurinha. que parecia uma cantora do Ecto Estúdio, porque era específica, como a gente diz, ela sabia o que ela estava falando. E era fã da Dalva de Oliveira também, que era a paixão da minha vida, tanto que eu escrevi uma peça, já com 50 anos, a estrela Dalva, que a Marília Pera fez. Renato, você lembra quando vocês escolheram o nome Teatro Oficina, e você estava junto ou foi a época em que você estava no Rio? Eu estava junto e no telefone. E criaram o Grupo Amador, como é que foi essa constituição? O Carlos Teróis Tedes foi uma pessoa muito importante neste momento. e esse grupo Oficina me pareceu um nome perfeito, porque o nosso objetivo era trabalho, nós queríamos trabalhar, então Oficina era perfeito como nome para nós. E aí fomos para o Teatro de Arena fazer essa peça do José Celso, aí com o Badeira, que era o asmático, o filho da mãe protetora, que no final ele quebra aquela farmacinha e vai livre para a vida e a mãe fica louca em casa. Era muito bonita a peça. E o tema era sempre esse, conflito de geração. E vai indo. Embora a nossa tendência fosse de chegar à esquerda, por enquanto a gente estava numa temática ainda de rompimento com a família. A gente foi tomando noção de que nós estávamos muito desinformados ainda com relação à realidade brasileira, à política brasileira. E aí, José Celso e eu começamos a frequentar as reuniões do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, onde falavam grandes sociólogos e economistas. Eu lembro de ouvir muitas palavras, palestras do Roland Corbissier, do Florestan Fernandes. E isso também foi nos dando uma formação no sentido que era necessário conhecer mais de perto a realidade brasileira. E aí nós começamos realmente a nos enfranhar no Brasil. E isso foi muito importante. E o conhecimento de um outro teatro que havia paralelo a nós, quer dizer, anterior a nós, era mais velho que a gente, irmão mais velho, que era o Teatro de Arena. O Teatro de Arena, a primeira vez que eu entrei no Teatro de Arena, eu levei um susto, porque, em primeiro lugar, eu nunca tinha entrado numa arena. Segundo lugar, a proximidade que eles estavam, eu estava acostumado com o TBC, aquele palco, cenografia, ali não, a mesinha, que a mulher cantava feijão, era a Lélia Abramo, fazia um café, você sentia o cheiro do café, era uma coisa muito linda. E depois, a temática, a temática era uma temática brasileira, era tudo que a gente estava lendo pelos jornais, ouvindo, a temática era furar a greve ou não furar uma greve. Era o conflito do filho operário com o pai, a coisa de... E, realmente, isso tudo era muito novo. Estava acostumado, Tênis Williams, aquelas famílias americanas, estava acostumado com o panorama visto da ponte, ou então com peças clássicas, e, de repente, aquela peça estava aqui. Isso nos deu o sentido da necessidade de, realmente, trabalhar aqui e agora. Mas a nossa influência do teatro americano foi muito grande. Foi, realmente, muito grande. A gente fez outras peças também. Eu tenho uma pergunta exatamente sobre a relação com a arena. Porque, bem, há informações muito diversas, desde a Ette Fraser falando que nós éramos filhos do teatro de arena, os dois meses que vocês ficam lá. O Armando fala que teve um momento de uma decisão, se vocês se incorporariam à arena ou criariam um grupo novo. E, quando vocês foram falar lá no teatro de arena... Que eu fui muito duro, né? É. Que eu fui muito duro. A gente já chamou de arena, oficina contra, conta contra arena. E, sabendo que tem, assim como havia muitas convergências, haviam também muitas divergências. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa, digamos, essa relação com... Depois, eu sei que o Boal deu cursos aqui, dirigiu aqui logo no começo, dirigiu o Bode... Não, a gente tinha uma relação boa. Agora, o problema... Foram alguns problemas. Um é que eles eram filiados ao Partido Comunista. E todo mundo que entrava tinha que entrar para o Partido Comunista e estudar nas células do Partido Comunista. O meu professor de marxismo era o Juca de Oliveira. E eu confesso que eu não tinha nenhuma afinidade com o Partido Comunista. Eu era de esquerda, mas não do Partido Comunista. A mentalidade do Partido Comunista não me agradava. Eles eram cinzentos, na minha opinião. Eu era uma pessoa séria. O Boal era sério nesse tempo. Muito depois, não. Figote. O Juca também era uma pessoa seríssima, de terno cinza. Eu era muito jovem. Eu não estava afim daquilo. E depois tinha uma outra coisa, que era grave. Muito grave. Eles eram homofóbicos. Eu era um menino que estava começando a descobrir a sexualidade. Estava muito afim de tudo. Não estava nem um pouco disposto a ser discriminado. E depois tinha uma outra coisa de classe também. Meu pai era presidente da Otis Elevadores. Otis Elevator Company. E era um homem que tinha posses. Nós tínhamos um carro para a família e um carro para ele. E eu me lembro que um dia eu estava atrasado. Eu sempre fui de bonde para a Arena. Mas um dia eu estava perdendo o ensaio. E eu pedi o chofer lá de casa para me levar. Eu cheguei na Arena. Tinha Guarnieri, Vianinha, Boal. Estava toda a turma na porta. E o chofer ainda teve o deslize de dentro. Sem abrir a porta para mim. Aí foi o fim. Foi o fim da picada. Eu fiquei muito marcado, muito discriminado. Porque eu era filho do... Como é que eles diziam naquela época? Do capitalismo estrangeiro. E nós éramos... Eu era uma pessoa que vivia do capital americano. Meu pai era um vendido. E aí foi uma coisa louca. Foi bom que ele foi vendido. Porque ele pôde avalizar o contrato disso aqui. E ajudou a gente várias vezes. De uma certa maneira, ele até que ajudou. E depois que ele saiu dessa companhia americana, ele virou muito mais radical que a gente. Ele virou um anarquista impossível. Ele era realmente um anarquista radical. Mas eu queria dizer a vocês o seguinte. Essa cisão com a Arena foi uma cisão assim de caráter mesmo filosófico, individual. Eu não tinha muito a ver com aquela rigidez do Partido Comunista. E o Zé Celso muito menos. Basta ver o Zé hoje. O Zé não tem nada a ver com isso. Se ele fosse o Partido Comunista, ele ia estar muito reprimido, muito preso. Nós não estaríamos lá, certamente, porque no começo já não quis. Depois da Incubadeira, foi um sucesso o Teatro de Arena. E eles quiseram absorver a gente. Houve uma experiência intermediária, que foi uma peça montada no Arena, do Benedito Rui Barbosa, esse autor de novela, chamada Fogo Frio, e que o nosso elenco fazia. E o Igual dirigia. Fogo Frio também foi um belo sucesso. E o Arena pensou, então, em nos absorver, fundar o Arena 2. Eu não sei. Assim como eu, anos depois, eu fui contra o Living Theater, queria absorver a gente, eu também fui contra. Eu fui uma pessoa que votei contra. Não queria trabalhar como Arena. Eu tinha a maior confiança, é incrível, sabia muita coisa, mas tinha confiança na gente. Achava que a gente era capaz de fazer. E essa crença é muito importante. Porque se a gente não acredita na gente, o que vai acontecer? Eu tinha uma fé no Zé Celso enorme. Eu sabia que aqui e ali tinha um talento imenso. Ele tinha uma confiança em mim enorme. Então, a gente se trocava experiências. E ele, num certo sentido, eu acho que eu fui um ator. Eu acho que eu comecei sem saber muita coisa, mas com a confiança do Zé Celso em mim, para a gente enfrentar grandes papéis, grandes peças, eu acho que eu fui crescendo. Eu fui uma pessoa que foi crescendo com a oficina. Eu fui aumentando junto com a oficina. Eu acho que quando eu saí daqui, já era um ator bem mais interessante do que eu devia ser no começo. O Zé acha que não. Ele acha que já era bom no começo, mas eu acho que não era. Eu fico lembrando que eu andava pela rua pensando como é que eu devo dizer essa frase. Então, eu não tinha noção do processo de trabalho ainda, que é deixar o pensamento levar a você. E isso veio muito mais através dos nossos estudos, que foram aumentando cada vez mais através do processo do Stanislavski. Eu dei um pulo nas peças da oficina que a gente fez, que ainda fizemos as moscas, o Sartre, a engrenagem do Sartre. Você vê como a gente era abusado. O Sartre veio ao Brasil com a Simone de Beauvoir e o pessoal de Araraquara, o Zé Celso, levaram o Sartre para Araraquara para fazer uma conferência. E lá a gente pediu ao Sartre os direitos de um roteiro de cinema que ele tinha escrito a engrenagem. E ele, muito gentilmente, cedeu. Então, a gente montou a engrenagem em direção do Moal. Já não estávamos muito satisfeitos só com o teatro, a gente fazia um saguão do Teatro Bela Vista. E, na verdade, esse período foi muito rico, porque deixou a gente com uma confiança enorme de que nós éramos capazes de fazer. Aí chegou um momento crítico da nossa vida, que foi o seguinte, a gente formou. Não sei como. A gente decorava. Tinha uma memória danada, o Zé também. Então, a gente decorava as apostilas, chegava lá, vomitava aquilo e pronto, depois esquecia tudo. Então, na verdade, eu formei e chegou aquela hora que, e agora, o que você vai fazer? Você vai ser advogado? Meu pai comprou um escritório. Quando eu vi aquele escritório, fiquei desesperado. Por que eu vou fazer nesse lugar? Eu não tinha noção do que eu podia fazer ali. E o teatro me chamava cada vez mais. Já tinha feito o Tchau e Simpatia, no terceiro ano da faculdade, já tinha feito o Teatro Oficina Amador. Aí, a gente tomou uma decisão, principalmente, se esse é o fio. A gente... Vamos já fazer teatro profissional? Vamos viver de teatro? Vamos. Como? Não sei, mas vamos. Me lembro que a gente foi para a frente do índio, que tem ali até hoje, na Praça Oswaldo Cruz. Tinha um índio com a seta na mão, querendo pegar um peixe embaixo, uma coisa assim. E a seta não está mais, mas ele está assim, lá. E ali em frente, a gente jurou que ia fazer teatro, viver de teatro, e que teatro seria a nossa vida. E aí começamos a pensar no Teatro Oficina Profissional. Era preciso ter uma sede. todo mundo tinha teatro naquele tempo. A Cacilda tinha uma sede ali na Federação Paulista de Futebol. Maria da Costa tinha o teatro dela. O TBC tinha o seu teatro. Todo mundo tinha o teatro. A Arena tinha aquele teatro deles. Nós queríamos um teatro também. Aí na época tinha aqui o Teatro Novos Comediantes, que era um palquinho aqui, ali era o fundo, aqui era o palco. Tinha poltronas. E era o Teatro Espírita. Era o Teatro Espírita. Naquele tempo não dava ibope. Depois o Teatro Espírita passou a uma fase que dava um dinheirão. Mechia de gente por todo lado para ver o Teatro Espírita. Eu dirigi uma peça espírita chamada Laços Eternos. E foi um sucesso louco. E eu fiquei muito envergonhado, porque eu não tinha muita convicção da coisa, não. Eu fui por necessidade absoluta de ganhar uma grana que era boa. Bom, vamos ver. Aí o Teatro Espírita foi despejado por falta de pagamento. Aí a gente soube que o teatro tinha saído e fomos diretamente no dono para alugar isso aqui. Aí o cara alugou a gente como se fosse o teatro. Nós fomos, meu pai avalizou o contrato e a gente conseguiu alugar. quando a gente entrou aqui não tinha nada. Era um garajão só. Só as paredes e mais nada. Os espíritas levaram as cadeiras, o palco, as estruturas, não ficou nada, nada. Como é que era esse garajão? Era um galpão. Um galpão. Vim até aqui, depois ali desceu uma escada, que tinha um porão embaixo e em cima era uma sala que a gente usava como sala de ensaio e depois como camarim. E teu pai apoiava essa ideia de fazer teatro? Teu pai apoiava essa ideia de fazer teatro? É um milagre. Meus pais foram um milagre. Porque quando eu disse que ia fazer o Chá Simpatia, vocês vão ver. Foram ver, adoraram. Um dia, quando eu saí da oficina, falei para o meu pai que eu ia deixar o teatro. Ele me deu um tabefe, assim, não, você é um artista, você tem que continuar, senão você vai ser infeliz. E, realmente, eles foram um apoio muito grande. Meu pai foi um apoio, é um homem maravilhoso. Meu pai apoiou, a gente veio para cá e aí, como é que vai construir o teatro? Aí foi que veio aquela fase que eu disse a vocês, de fazer teatro a domicílio, de vender cadeira cativa, assinar livro de ouro. E a Etie Fraser foi, realmente, a mãezona que nos ajudou a construir isso aqui. Porque ela trabalhou muito, muito mesmo, na construção desse teatro. Quanto tempo foi? Nove meses, nove, dez meses. E foi o tempo que nós levamos para ensaiar a nossa primeira peça profissional. E como chegou o Joaquim Guedes? Como chegou o Joaquim Guedes? Como convidou esse arquiteto para fazer e por que a opção pelo sanduíche logo de cara, assim, não pelo palco italiano? Olha, o Joaquim Guedes olhou os passos e disse aqui, o ideal é fazer o teatro do sanduíche, porque vai caber mais gente, vai ter mais capacidade, depois pode ser um teatro interessante, porque é uma arenda com cenografia, então ele convenceu a gente. Agora, como chegou, eu não me lembro. Quem trouxe o Joaquim Guedes já não me lembro. Mas a proposta do palco sanduíche foi dele? Dele, foi o Joaquim Guedes. Então, nessa época, nós já tínhamos colegas maravilhosos. O Flávio Império era uma pessoa muito próxima da gente. E a nossa peça de estreia ainda foi uma peça de esquerda de um autor americano chamado Clifford Oldert, que chamava Awake and Sing, Acorde e Cante, que nós, atrevidamente, batizamos de A Vida Impressa em Dó. É uma loucura, porque não tinha nada a ver de chamar A Vida Impressa em Dó, mas botou A Vida Impressa em Dó. Claro que a peça foi proibida no dia seguinte da estreia. Gente, esse período até a estreia foi um período de grande aprendizado. Nós chamamos para trabalhar conosco atores profissionais. Atores profissionais que nunca tinham conhecido o conhecimento da gente. Eugênio Cusdes, já era um homem que tinha trabalhado com a Mateta da Costa no TBC, uma opção de peça. E o Cusdes falou que interessante, eu vou. bom, Renato, contanto que eu possa ser professor de interpretação do grupo. Pô, é maravilha. A gente pode querer mais do que um professor russo da corrente do Stanislavski, que era a nossa paixão nesse momento. Eu me lembro que, Zé Celso, e eu já liamos muito a respeito do Stanislavski, principalmente, os americanos que eram da escola do Stanislavski. Eu lembro que a gente estava lendo Lee Strasberg, estava lendo Estela Adler, estava lendo essa gente toda. Às vezes, até no inglês, macarrônico, mas a gente ia, 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 até chegar no fim e procurar conhecer essa coisa. O curso chegou e começou as aulas, começaram as aulas, né? Então, a gente tinha ensaio, aula de manhã, de dez a meio-dia e meio, depois íamos para casa almoçar, voltávamos, e aí tinha o ensaio da vida impressa em dólar. Depois que a vida impressa em dólar estreou, a gente tinha a vida impressa em dólar, mas a peça que vinha depois. Então, a minha vida era só teatro. Teatro de manhã, teatro de tarde, teatro de noite. Era uma loucura de teatro. Agora, lindo, era o fato de que eu tenho a impressão que eu comecei a aprender realmente o que era ser ator, a partir dessa disciplina do Kuznert, o que é que o personagem quer, o que é que a peça pretende, quais são as circunstâncias propostas. E por aí veio todo um processo estrangellapskiano, que hoje já estava mais ou menos familiarizado através de leitura dos americanos, que é muito, muito parecido, quer dizer, é igual, só que com uma linguagem diferente, uma aproximação diferente. Como eram as aulas? Eram sobre textos que tinha na peça? Era assim, a gente trazia trechos de peças que queria fazer, você tinha desejo de fazer uma cena, e aí a gente tinha que analisar a peça inteira, analisar a cena, e aí a gente ia nos colocando. Era uma análise ativa ou análise de mesa? Análise ativa. Sempre uma análise de ação. O que que eu quero, o que que eu estou fazendo. Isso é muito importante, do lado do fazer. Os americanos, eles estão tão rigorosos nesse ponto de fazer, que eu me lembro que nas aulas, no estudo do Lee Strasberg, ele tinha um momento em que parava tudo para as pessoas fazerem, por exemplo, tomar um café. Então, a pessoa via como era tomar um café, e depois ela tinha que fazer. A maior parte imediatamente fazia isso, bota a alça na boca. Porque, na verdade, a gente é precipitado. Toma café, toma aí, não, não é, toma coisa de vir aqui, tem o pires aqui, tira daqui, traz a xícara. Era toda uma coisa muito elaborada, mas era meio chato, era difícil, não é? Era muito difícil. Mas o curso não era tão rigoroso nesse sentido, ele era mais rigoroso no sentido da ação física, vamos dizer, mais normal. Quer dizer, eu estou dando uma aula, estou sentado aqui, agora eu estou ligado com os meus livros aqui, de repente eu tenho vontade de levantar, e por aí ele tem a coisa da comunicação com vocês, não é? É importante, de repente, o que eu quero, como é que eu estou passando. Isso durou algum tempo, até a gente, até era muito inquieto, não é? tanto o Zé como o Zé, que diabo, eu não quero só uma coisa. Eu quero isso, mas eu não sou só isso. A minha cabeça está cheia de coisas, eu não sou uma coisa só. Então tem a cabeça do personagem. Tem a contradição, tem a complexidade, tem a dúvida, tem uma série de coisas que são muito importantes. Então a gente começou a descobrir uma coisa que era contra vontade, a vontade fundamental do personagem, que é clara na cena, e a outra que é a contra vontade, ou seja, é a face oculta, aquela que está dentro, mas ela não está aparecendo, mas ela existe, a face oculta do personagem. E alguns personagens, podem crer, que a face oculta às vezes fala mais alto do que a vontade clara. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito legal que a gente descobriu. O Kuznet, ele primeiro vacilou, depois ele aceitou plenamente a vontade e a contra vontade, e nós fomos trabalhando. Quer dizer, a princípio ele trabalhava mais sobre a ação e a vontade, a contra vontade foram vocês que trouxeram. Eu acho que foi muito mais uma coisa do Cécio que eu ficamos naquela dúvida, mas não é só isso, não se esgota aqui. E aí a gente foi andando em frente. E vocês não fizeram só um processo com ele, ele ficou bastante tempo. Ele me acompanhou em alguns pequenos burgueses, em Andorra, ele fazia um papel menor, então ele vinha para Cuxê com o texto na mão, e ficava me cobrando o subtexto. Eu até ficava de saco cheio porque eu queria mudar o subtexto, às vezes, e ele dizia, eu falei, não, aquele subtexto, ele ficava ali me cobrando. E, na verdade, ele me ajudou muito, eu acho que ele foi um mestre muito importante. Mas também teve uma outra coisa nessa coisa da vontade, da contra vontade, que era o desejo que o oficinante tinha de fazer laboratórios, por cujo a gente não era a favor dos laboratórios, não precisa. Se você sabe o subtexto, sabe vontade, sabe ação, não precisa. E a gente achava que precisava. Então, muitas vezes, a gente driblou o Cuxê, ele saía e aí a gente fazia laboratório, depois que ele ia embora. Entende? E como eram esses laboratórios? Improvisos sobre as cenas. Sobre as cenas. Quase sempre a temática era a própria peça. mas era muito bom porque você vivia a cena com as suas próprias palavras, com o seu desejo de fazer aquele improviso acontecer junto com o seu parceiro. Então, quando você ia para a cena, estava bem mais claro o seu comportamento interno do que só com a vontade racional anotada. Esses laboratórios eles vinham um pouco do Arena? Já tinha conhecimento do Arena ou vocês criaram? O Arena fazia também. Não sei que laboratório, mas fazia. O Boal fazia muito improviso. Ah, claro, o Boal veio dos Estados Unidos com o método do Lee Strasberg, do Elayah Kazan, do Ecto Studio. Então, ele era muito influenciado nesse sentido. E eu acho que isso passou para nós um pouco também, porque os grandes mitos para nós, porque a gente tinha mais acesso, eram os atores americanos. Então, eu me lembro que James Dean, Malon Brando, eram ídolos para nós. E dava até uma coisa meio assim, aqueles tios americanos, que eles tinham, e a gente estava um pouco no começo, todo mundo fazia um pouco disso. Não, eu não posso. Botava um pé em cima da cadeira, sempre meio quebrado, nunca era assim, TBC, postura, não, era tudo meio quebradinho, uma coisa que era influência exatamente desses atores que a gente via no cinema. O Montgomery adorava muito o Montgomery o máximo. E a gente foi crescendo. Como eu disse para vocês, estreou e foi proibido. Bom, foi péssimo, mas foi muito bom, porque foi um escândalo tão grande ter proibido uma peça que todo mundo escreveu no Rio, em São Paulo, em toda parte. Décio, Sábato, o Pascoal Carlos Magno, todas as pessoas que tinham uma influência teatral escreveram grandes artigos sobre a proibição. E quando nós voltamos uma semana depois, a peça estava lotada, engraçado. A nossa primeira impressão foi de casa lotada. E era uma coisa tão boa que depois, quando não lotou mais, a gente ficou muito desesperado, porque uma coisa que enchia todo dia, de repente, você faz uma peça que não vem ninguém. Por exemplo, Zé do Parto à Sepultura, que era uma peça muito boa, com a direção do Abu Jan, que era uma coisa já muito mais sofisticada, que não era uma coisa de realismo e naturalismo, era uma coisa que já tinha uma crítica no processo de interpretação. Não veio ninguém. Aí eu me lembro o que Zé e eu ficamos muito desesperados. A gente resolveu, então, a conselho do Kuznet, fazer uma peça engraçada, uma comédia, que era quatro no quarto. Quatro no quarto eram dois rapazes durante a União Soviética que moram no mesmo quarto, que era a época de dividir as moradias. e eles casam no mesmo dia, não avisam um para o outro e, de repente, eles estão com duas mulheres dentro do quarto. Aí eles resolvem dividir o ambiente e, claro, como uma boa comédia, era um boulevard russo, um se apaixona pela mulher do outro e acaba trocando os casais. Isso, eu confesso que eu tive muito medo. o diretor era o diretor do TBC, Maurice Banu, que veio nos dirigir. Ele era um ator brilhante e ele dizia como é, por exemplo, o que eu tinha que fazer. Igual você, entra aqui, bota a caminha aqui, abre, e agora você fala, pronto, essa é a flor para você. Eu digo, eu não sei fazer isso, eu era uma jamanta pesada. Eu não conseguia fazer essa poesia, sabe? Ah, tá. Não, eu não conseguia, não ia. Ronald Daniel era mais anta do que os dois, pesadíssimo. E as mulheres eram mais experientes. Rosa Maria Murtinho era uma comediante. Não é? A Célia Helena era uma atriz formada, já experiente. Então, eram duas mulheres experientes e duas antas fazendo comédia. Aí eu me lembro que eu saí fugido. Eu fugi, digo, não vou fazer isso. Fui para o aeroporto, entrei no avião e qual é a minha surpresa quando dentro do avião entra o Zé Celso e me pega pelo colarinho. Eu estava indo embora para a casa da minha família no Rio. Ele entra e me pegou pelo colarinho. Não, você tem que ir, você tem que eu estreei mal. A crítica falava mal de mim e do Ronaldo. Nós éramos dois que precisava ainda abandurecer muito para poder fazer comédia. João Daniel, esse que é diretor agora. Ele foi embora para a Inglaterra e virou um diretor importante. Então, gente, essa comédia começou mal e quem me ensinou a fazer comédia não foi diretor nenhum, não foi ninguém, foi o público. eu comecei a ver que aqui, nessa reação aumentando um pouco, eles entram. Aqui, se eu der uma parada, eles riem. Então, você vai vendo a técnica de comédia que é toda, amplia um pouco, como desenho animado. Não, você amplia, vai. Então, nessa técnica de comédia, eu fui aprendendo, ah, ah, o Ronaldo também foi aprendendo. Então, de repente, o espetáculo ficou bom. E aí, como estava assim em uma média de público pequena, a gente resolveu, resolveu uma coisa muito importante. Resolvemos fazer uma coisa que depois pegou, tinha um rapaz que trabalhava conosco, Líbero, Rípo de Filho, que inventou a chamada Liberina, ou seja, eram uns papéis assim que a gente distribuía no comércio da Moca, no comércio de Santana, no comércio de... Essa já, a periferia da Grande São Paulo, a gente levava para o comércio e os comerciantes, para cada pessoa que eles vendiam, entregavam um papelzinho daquele que dava direito a dois ingressos pelo preço de um. Gente, fazia fila até lá na esquina, onde tinha o bar do Adelino. De repente, isso aqui virou um sucesso grande e aí a gente se deu ao luxo de formar dois elencos, um elenco A e o elenco B. O elenco A trabalhava uma semana, saía, a gente ia para Santos, Guarujá, na casa da minha colega Miriam Meller e a gente ficava lá estudando, tomando banho de sol e o outro elenco representava. Foi uma época de luxo total. Quem era o outro elenco? O outro elenco era Italonante, Fernando Peixoto, a esposa do Líbero e o Odávola Fett. Era outra atua. Gente, eu me esqueci de falar com vocês que nesse interim a gente fez também a fase de namoro com as estrelas, porque a gente achava que, como a gente não era conhecido, o legal seria ter algumas estrelas aqui. Então, nós namoramos muito a Maria Fernanda, filha da Cecília Meirelles, que fazia um bonde chamado Desejo. Ela estreou na Escola da Bahia, isso foi um evento, a Blanche Bois da Maria Fernanda, e a gente chamou a Maria Fernanda para fazer aqui, com a direção do Augusto Boal. Olha, foi um espetáculo muito legal. O Boal fez uma direção linda e o Flávio Império se lavou de criar esse espaço. Nós tínhamos dois andares, aqui tinha um pedaço de cenário, subia as escadarias, tinha um outro, passava por cima e ia parar lá no outro degrau, que era o segundo. Então, passou a ter vários planos, não era mais só a arena com o cenário, a arena com vários planos do cenário. O Flávio realmente deu uma invenção criativa maravilhosa para esse teatro, um grande, grande cenógrafo. E a Maria Fernanda fez brilhantemente a Blanche de Bois, com o Mauro Mendonça, jovem, fazendo o Stanley Kowalski, e a Célia Helena fazendo Estela, que era um brilho. A Estela dela era um brilho. Aliás, tudo que a Célia fez foi um brilho. Era uma atriz realmente fora de série. Era uma estrela mesmo, era uma mulher extraordinária. E eu fazia o carteirinho, o menino que vem, entregar o jovem que vem entregar o jornalzinho, a Estrela da Noite, a Maria Fernanda... Estrela da Manhã. Estrela da Manhã. É da noite, é da manhã. E eu vim entregar o jornalzinho, eu me lembro dela, falando, ó jovem, nunca ninguém lhe disse assim que eu falei, você parece um príncipe, sair do dança e pedir uma noite, fazer o que você parece, meu bem. E aí me dava um beijo. E ela era louca, ela me apertava com o dente aqui. Eu saia uma chupada, o senhorzinho, o elenco todo me esferava do lado de fora. Pra mim, aquela tortura, um dia ela mordeu tanto que eu pisei no pé dela, que estava insuportável. Outra estrela que nós inauguramos e que eu chamo também de minha mãe teatral, acho que ela foi a mim tão importante quanto o Kuznert, foi a Madame Henriette Morinot. Quase ninguém mais sabe. Alguém sabe quem foi essa criatura? Quantos? Um, dois, três, quatro, cinco. É pouca gente. Pouca gente. Hoje em dia eu falo com os alunos e eles não sabem de Madame Henriette Morinot. Ela veio para o Brasil com a companhia do Luiz Jouvet, chegou aqui, casou com o tal de Morinot, teve uma filha e depois ela queria voltar para a companhia do Luiz Jouvet, ele não deixou, ela queria levar filhas, se separaram, não se deram bem desde cara e ela foi ficando no Brasil. Foi ficando e ela começou a dirigir a Bibi Ferreira, começou a se meter no teatro e tal, de repente ela virou uma estrela dos artistas unidos. E eu vi grandes criações da Madame Henriette antes de trabalhar com ela. os tempos eram diferentes, porque nós escolhemos uma peça chamada Luke Humboldt Angel, Luke Humboldt Angel, que foi traduzido como Todo Anjo é Terrível. E essa peça era a história do Thomas Wolfe, a biografia do Thomas Wolfe. Eu me lembro que eu fazia o personagem, o Thomas Wolfe, um rapaz de 17 anos, o Ronaldo fazia o irmão mais velho. Precisávamos de uma atriz da pesada para fazer a dona da pensão onde eles foram criados e ela era a mãe deles e criava o pessoal ali. E eu tive a ideia, eu falei que a Madame Henriette morinou. Ah, por que não? Ligando para a Madame Henriette morinou. A Madame Henriette tem um papel lindo aqui numa peça que é uma adaptação do livro do Thomas Wolfe. Tal. ela perguntou sim, sim, para quando é o ensaio? Eu disse semana que vem. Então, estarei aí. Não perguntou salário, não perguntou que hotel ia ficar, não perguntou nada. Ela veio. E a gente achava que ela nem vinha, porque a partir dali ela estabeleceu onde veio. Veio, chegou na minha casa para todo mundo dormindo, porque a minha casa era um albergue. estava todo dormindo, um no saco de dormir, outro na cama, estava todo mundo dormindo. E ela tocou a campainha, eu fui abrir de cueca. Madame Morinou na minha frente, que loucura. Ela falou, que vergonha. Todo mundo dormindo a essa hora. Vamos para o teatro, quero conhecer o teatro, quero trabalhar, vamos. E aí, todo mundo levantou, as quinhões, o banheiro, todo mundo de cueca, e saímos com ela de lá, viemos para cá, ela entrou no espaço, ela gostou, e marcamos o ensaio para o dia seguinte à tarde. Aí é que a gente foi arranjar um hotel da Nubio de permuta para ela, porque quem acreditava que Madame Morinou iria, mas era um nome muito forte, foi fácil arranjar as coisas para ela. Ela se meteu em alguma direção, porque ela era uma diretora, né, mestre, ela dirigiu aqui, sim, uma peça sobre problemas de deficiência mental. Era uma peça que ela já tinha dirigido, ela dirigiu aqui, fez algumas noites aqui. Conosco, ela não dirigiu, mas a mim, ela dirigiu. Ela me ensinou muita coisa em Andorra. Andorra era uma peça muito difícil, era um protagonista, absoluto, e havia coisas que nem o curso me ajudava a dar conta. Não bastava a vontade, não bastava a ação de querer, não bastava a memória emotiva, todos os recursos dos tanislavs, não bastavam, porque tinha uma questão de mecânica de palco, que a Madame falou, menino, eu tinha uma cena que era uma coisa assim, o menino, vai se assumindo como judeu. Ele não é judeu, mas o pai dele cria ele como judeu para não dizer que é filho dele como é nazista do outro lado. Então, cria ele como menino adotivo, filho adotivo, e aí, quando os nazistas vão invadir Andorra, todo mundo começa a modificar o menino, ou seja, com medo de perder os seus privilégios, eles queriam ter alguma coisa para entregar para os nazistas. O que era o bode? Era o judeu, o garoto. Então, eles começam, depois eu conto para vocês isso, mas tem uma cena em que ele vai falar com o padre, ele fala, dizem que judeu, padre, judeu faz assim, assim e assim, com as mãos, e dizem que judeu não tem sentimentos, e é verdade, padre, eu não tenho sentimento, e eu ficava andando, andando, eu falo, menino, vai com isso, quando tu raciocinas, tu andas, é quando tu assumes, tu pás. Então, eu me lembro que eu andava, dizem isso, dizem isso, dizem aquilo, no judeu, e é verdade, padre, eu não tenho sentimento, dizem isso, dizem isso, e é verdade, eu sou assim, e isso resolveu a cena de uma forma maravilhosa, Zé Celso a mim não estava conseguindo me ajudar, ninguém estava conseguindo me dar um réu, e a cena não andava, era a única cena que não andava, era essa. Bom. Doutor, com a EAD, vocês tomavam conhecimento das aulas lá, na Rua Maranhão, ou passavam a aula? passaram ao largo disso? Os professores da EAD, Alberto da Bessa, Maria José de Carvalho, na Sra. Olha, a escola de arte dramática para nós era uma coisa assim, da gente admirar o doutor Alfredo, mas a gente tinha uma certa implicância com a impostação, e todos os alunos da escola de arte dramática saíram um pouco assim, depois eles iam perdendo, mas saía todo mundo, Maria José de Carvalho, né? A Maria José de Carvalho era muito forte a impressão, eu estudei com ela, só de curiosidade, eu estudei com ela, e me lembro que realmente seria um teatro complicado hoje, que direi, que farei, que clamarei, fortuna, a crueza, a mau tamanho, que adorirei sua alma minha, morta-me-estou. Morto, me tu ousado que quando te pudesse, ouste vivo, eu vivo, e tu és morto, morte. E aí todo mundo faz igual. Igual, igual, quem não fizesse igual era deprovado. Eu aprendi, eu tinha uma facilidade musical, pra mim era que nem música, daquilo, né? Mas e os pequenos burgueses? Agora vamos chegar. Depois disso tudo, nós recebemos do Couset uma peça, que era uma peça ainda de conflito familiar, mas uma peça que se passava numa Rússia, num período pré-revolucionário, muito parecido com o Brasil, que a gente estava vivendo ali, naquela coisa de Jânio, renúncia, Jango Goulart, era uma coisa que estava tendendo pra esquerda, a direita não queria a esquerda, e a gente estava naquela luta, tinha a revolta dos marinheiros, tinha passeatas, tinha uma série de manifestações de esquerda, e ele trouxe essa peça, era uma família pequeno-burguesa mesmo, aquela pequena burguesia mesmo, os filhos já eram mais avançados, no sentido de que o filho já tinha ido pra universidade, mas era bem reacionário, porque ele tinha furado a greve dos estudantes, etc., tinha voltado pra casa, e a filha era de um nilismo absoluto, ela não acreditava em nada, ela era solteira, apaixonada pelo filho adotivo da família, que não sentia nada por ela, a Tatiana, que era de um nilismo absoluto, ela dizia, nada mais me parece que é verdade, apenas que aquilo sou eu, aquilo é uma cadeira, quando eu digo sim ou não, eu não digo convicção, eu penso simplesmente sim, não, e dizia, será? Talvez seja não, então era uma coisa, assim, uma negação total de tudo, e uma apatia, uma tristeza, um filho bem reacionário, tinha um personagem maravilhoso, que era o Arauto, dos pequenos burgueses, era o bêbado Terente Krizamfovich, que também era o Raul Cortez, que fazia, nessa época a gente tinha uma grande sorte, porque eles vinham trabalhar com a gente, e não era para vir, eles vieram todos, vinha todo mundo achando ótimo, que bom, que legal, porque foram experiências com pessoas que sabiam mais do que a gente, então foi muito importante isso. Mas, Caralho, como era isso, nessa época, entre quem era do oficina, e os convites, os convidados, quem decidia, era o nosso, ficaram o nosso, né, Maria Fernanda veio como convidada, se comportou como convidada até o final, muito gentil, muito inteligente, muito culta, mas ela foi uma pessoa convidada para fazer o espetáculo, morreu em novo, veio duas vezes, uma vez fazendo essa peça, Thomas Wolff, depois em Andorra, ela voltou, Maria Fernanda, até as três irmãs, não é? Maria Fernanda voltou, ela veio no começo, e ela veio no fim da primeira fase da oficina, ela praticamente marcou o começo, e o fim, não é? Foi nas três irmãs, foi a última peça, que a gente fez, antes de ter uma cisão, então, eu acho que a integração era muito boa, então o Mauro Mendonça trabalhou conosco muito bem, ele era meio difícil, no sentido de que eu acho até que ele era meio desregulado, assim, ele me machucava muito em Andorra, ele me dava uns calços em cena, ele me deixava o pé destroncado, e depois com a Morinô também, ele ficava arrotando embaixo para reclamar, ele era uma pessoa meio insubordinada, mas era um ator magnífico, ele fazia aquele soldado, extraordinariamente, no Rio de Janeiro, a gente concorreu a melhor ator, Molière, com ele fazendo um papel, o que não era o papel principal da peça, eu ganhei, graças a Deus, mas ele foi concorrente absoluto também, o Mauro era, tudo que ele fazia aparecia muito fortemente, o Stanley Kowalski dele eu achava maravilhoso, a Maria Fernanda trouxe para nós uma coisa, assim, internacional, o convívio com a Vivian Leigh, ela era apaixonada pela Vivian Leigh, ela vinha ver o Brasil, e ela foi, Maria Fernanda foi convidá-la para vir aqui assistir, à tarde, umas cenas do bonde que ela estava fazendo, e aí o grupo ia homenageá-la, o Ronaldo Daniel, com o bom inglês dele, ia entregar uma placa de prata para a Vivian Leigh, e ela combinou que sem imprensa, sem imprensa, nossa, claro, ninguém falou nada com imprensa, mas na hora que ela desceu do táxi, tinha o cara fotógrafo, aí ela falou, não, 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 entrou por aqui, correndo, sem conhecer o teatro, desceu uma escada, que ia lá para o porão, sumiu no porão, ninguém sabia onde ela estava, e aí eu desci, encontrei ela com a cabeça enfiada num caixote, falei, Miss Lee, let's go upstairs, they are gone, aí ela, yeah, you sure? ok, let's go, dei o braço, aí ela subiu, igualzinha a Blanche, no final, no final do bonde, chamou a desejo, subiu, assistiu as cenas, homenageada, pela Fernanda, pelo Ronaldo Daniel, aí ela trouxe essa coisa, entendeu, convívio nosso, convívio ali, com o teatro, com o teatro inglês, ela falava demais, das peças que ela tinha visto na Inglaterra, tudo isso era muito importante, a gente estava pensando a conhecer coisa, vamos entrando, né, claro, que ninguém era muito humilde, não, eu acho que o Zé Celso não era nada humilde, e eu também não era nada humilde, eu tinha uma postura de estrelinha, e depois tomei na cara muitas vezes, porque manter essa situação é muito difícil, a gente toma porrada para valer, mas a gente, eu achava que eu era o primeiro ator da oficina, vou fazer, e aí, de certa forma, essa humildade às vezes é falsa também, porque a pessoa fala, eu não sei nada, mentira, a pessoa tem um orgulho gigantesco, eu tinha orgulho sim, eu achava que eu era talentoso, não reconhecia que eu não sabia tanta coisa, que eu era tão duro para fazer comédia, eu não reconhecia nada disso, eu achava que eu era ótimo, mas depois os críticos começaram a me lanhar, também eu apanhei bastante, apanhei muito. Bom, esse convívio de pequenos burgueses foi maravilhoso, porque a peça era ensaiada da seguinte forma, a análise ativa à tarde, com o curto, então a gente ia cena por cena, o objetivo de cada cena, o objetivo de cada personagem, ele gostava muito do mágico ser, se eu fosse esse personagem, se eu estivesse nessas circunstâncias, mas ele tinha, por exemplo, uma certa reserva com a memória emotiva, já eu e o Zé Celso, a gente na época gostava muito, então a memória emotiva, a gente aprendeu, através mais dos americanos, que não adianta você lembrar do sentimento, não adianta você, eu quero lembrar de quando eu perdi meu pai, não vem. Agora, quando você lembra de uma circunstância, ou seja, um objeto, vamos dizer, eu me lembro quando eu cheguei em casa, chamado que meu pai tinha morrido, eu abri a porta, e vinha dois homens carregando um lençol verde com um volume dentro, aquilo veio, veio para ali, e fizeram pof, no chão da sala, era o meu pai. Isso me promove, isso me deixa, se eu pensar nisso, eu sinto um abalo. me lembro que o curso, uma vez apelou para mim na memória emotiva também, na vida impressa em dólar, com o fato de que o menino tinha vergonha de sair com a namorada porque ele não tinha dinheiro para ir ao cinema, então ele ficava inventando passear no parque, mas ele tinha vergonha de não ter dinheiro para passear com a blanche, amiguinha dele, a namorada dele. e o curso disse, mas Renato, você tem que, alguma coisa sua, meu pai tinha dinheiro, então eu não lembrava direito dessa coisa, aí eu me lembrei que um dia, no colégio, lá pelo quarto ano primário, meu pai foi aos Estados Unidos, voltou, trouxe uma maquinazinha de cinema, umas coisinhas, e eu comecei a contar a vantagem do colégio, ah, meu pai me trouxe uma maquinazinha de cinema, me trouxe um centro daquilo, aí um colega me olhou para mim e falou, olha para o teu pé, pavão, aí eu olhei, estava com o sapato furado, aí que não me deu uma vergonha, porque foi na frente de todo mundo, sabe, realmente eu estava com o sapato horrível, isso me deu aquela sensação de, que o Ralph devia ter, de não dizer para a blanche, que ele não tinha dinheiro para pagar o cinema, foi uma memória motiva que na hora funcionou, agora não funcionaria mais, porque realmente gastou-se logo nas primeiras semanas de ensaio, mas eu achei, memória motiva é muito perigoso, porque gasta, a gente usa, usa e gasta, aí você tem que trocar por outra coisa ou já a sua imaginação supre, porque até o momento que a imaginação supre, você entra e já tem aquele material dentro de você. Bom, então nós tínhamos análise ativa, objetivo, supra-objetivo, circunstâncias propostas, tempo-ritmo, que era uma coisa muito difícil, essa cena tem esse ritmo, essa cena é largo, isso vem depois, na regência, da... Você veio de Zé? Hein? Veio de Zé? Nessa história, tinha maior curiosidade com isso e eu também, mas a gente tinha dificuldade de aplicar, porque não sabia, né? Mas, num certo sentido, tinha um momento que a gente sacava, isso aqui é assim, isso aqui, sabe? Você vai tendo uma noção de que cada cena tem um tempo, um ritmo. Essas coisas todas a gente foi estudando, estudando, e depois que o curso saía, a gente fazia os laboratórios. Laboratórios imensos, enormes, e no dia seguinte nós estávamos até mais maduros com o laboratório para enfrentar a leitura da análise que a gente tinha feito com o curso. Eu me lembro com muita saudade disso tudo, porque é bonito o momento da vida que você não sabe nada e passa a começar a aprender, 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 aprender. Hoje em dia, às vezes, eu dou aula e eu tenho muito prazer em fazer isso, porque, o que é que eu posso fazer agora? Estou, vou fazer 80 anos. O que é que eu posso fazer? Eu tenho que passar para os outros um pouco das coisas que eu peguei, eu acho que é importante mostrar, eu gosto da aula, eu gosto. Agora eu estou fazendo um curso lá de introdução a Shakespeare, como as cenas, e eu acho que é bom, eles estão verdinhos, mas é muito bom introduzi-los na coisa, eu acho que é uma das paixões que eu tenho, já fiz muito workshop, muita aula, muita coisa, e isso sempre é uma experiência que me enriquece também, esse contato. a partir daí, eu acho que o grupo foi crescendo nessa experiência de Stanislavski, a gente foi entendendo, foi realizando melhor, foi a amadureza. A Pequenos Burgueses foi um grande sucesso. Nossa, a Pequenos Burgueses foi uma loucura, a Pequenos Burgueses foi o seguinte, ela estreou, acho que uns 15 dias antes do golpe de 64. Quando teve o golpe de 64, eu não sei, eu estou entrando na história do Oficina, eu acho que a gente devia passar no Stanislavski, no Brecht, não sei, não sei. Não, não, acho que é, a nossa matéria de estudo é o Oficina. Ah, então, acho que vai valer outra aula depois, então, porque é o Oficina, e aí como Oficina atravessa. Não é aula, gente, eu estou falando, não é aula, isso é a conferência, também não é, o que é? É uma coisa, vamos conversar, é. Então, 12 dias antes teve o golpe. A gente recebeu um telefonema na bilheteria do teatro de que no dia seguinte Zé Celso, eu e Fernando Peixoto seríamos presos pelo DOPS. Porque o Pequenos Burgueses terminava com a Internacional Comunista. Mas não era uma propaganda comunista, era o prenúncio do que aconteceria na Rússia logo após esses conflitos vividos pelos Pequenos Burgueses. Porque os Pequenos Burgueses tinham a família burguesa, os filhos, que eram Pequenos Burgueses também, mais informados, e tinha os pensionistas que vinham dos movimentos estudantis, movimentos operários, tinha o filho adotivo, que era maquinista de trem e que já era uma pessoa conscientizada, que trazia aquelas ideias para dentro da casa, que entrava em conflito com o Pequeno Burgueses Máximo, que era o Cusnat. Então, era o que ia acontecer com o Brasil. Estava assim, estava acontecendo. Houve a renúncia do João Goulart e aí não quiseram que o João Goulart tomasse posse. Pá! Golpe militar. O golpe militar pegou a gente de surpresa. Então, nós tivemos que fugir, José Celso, eu e Fernando Peixoto, fugimos para uma fazenda no interior do Taubaté, do pai da Sélia Helena. Ah, um sufoco, porque era uma fazenda sem luz elétrica, e a gente ficava lá ouvindo o boi-mugi, o o o o o. Eu não aguentava de tédio, difícil de ler. Às vezes, a gente fugia. No meu fusquinha, a gente ia para um cinema ali, como é que chama? Guaratinguetá, alguma coisinha assim, né? E a gente via alguma coisa e voltava correndo para o sítio, ficava lá dentro. Você sentiu ameaças? Sim, sim. E aí interrompeu a temporada da peça? Interrompeu. Vocês fizeram 15 dias? Fizimos e eles ficaram aqui decidindo. Aí, então, o que é bom um grupo com autonomia, com criatividade, é porque as pessoas resolveram o problema. A Etie Fraser e a Ita Lanandes ficaram gerindo isso aqui, e eles resolveram fazer para tirar o olho do exército e do dopes em cima da gente, fazer uma comédia bem gostosa, que era toda donzela, tem um pai que é uma fera, do Glaucio Gil, fazer essa comédia aqui, trazendo o Tarcísio Meire e o Fufo Stefanini como galãs. Bom, foi uma maravilha, né? Era uma peça barata, com o alenco pequeno. Naquele tempo não tinha nada de patrocínio, era, né? Vamos fazer para ver o que é que dá. Vamos fazer. E eles vieram, fizeram, foi um sucesso grande e... As mulheres, essas mulheres eram ótimas, a Ita Lanandes era uma empresária de nascença, né? A Etie Fraser era uma mulher que conseguia tudo o que ela queria. Então, elas empresaram isso e a minha amiga, que é minha irmã, a Miriam Meller, fazia a donzela. Quando a gente voltou para São Paulo para responder processos do DOPS, nós tínhamos um sucesso em cartaz. E quem nos tirou do DOPS não foi o advogado, quem nos tirou do DOPS foi a Cacilda Becker. Cacilda Becker que foi para lá e falou, general, o senhor também deve ter sido na sua vida um idealista, o senhor já teve ideias revolucionárias, claro que teve, senão o senhor não teria chegado onde chegou. E nós admiramos o senhor, mas os meninos também são idealistas. Esses meninos estão fazendo teatro de primeira categoria. Solte o general, solte, os caras falavam em tradução. Solte. E aí? Ele soltou. Na Cacilda, o Zé escreve a cena com mais duas japonas e dois mil reais. Na quê? Que deu duas japonas a dois guardas que estavam na porta e dois mil reais. Bom, dois mil reais, não, dois mil, o que que era? É, sei lá o que que era. Dois mil cruzeiros. Enfim, subornou ali a porta. Você sabe que eu não me lembro disso? É, está escrito Cacilda. Tem um pouco da memória. É uma invenção. Eu não me lembro. É quando eles vão soltar a Cleide. É na cena que eles vão soltar a Cleide. É a mesma ocasião? Que a Cacilda foi nosso advogado, eu me lembro. e ela tinha um grande poder. Ela era mãe da classe. Dizem que ela foi uma atriz muito difícil no começo da carreira, que era uma mulher muito competidora, etc. Mas, depois de um certo momento, a Cacilda entrou numa outra vibe. Todos os teatros são meus teatros. Eu me importo tanto com oficina como com Maria de Aracosta, como com a Arena. passou a ser uma pessoa que estava junto conosco, foi a Brasília falar com o Castelo Branco para resolver a questão de dinheiro e tudo. A Cacilda virou mãe da classe mesmo. E ela ia para a rua, a Avenida São João, com aquele vestido balanceada, lembra? Uma coisa da última moda. E ela ia com aquele modelo preto, assim, uma brocha e uma lata de cal e ela pichava, vamos todos a todos os teatros, vamos todos a todos os teatros. Ela ficava preocupada com a crise do teatro, com o quanto o público diminuía, a Cacilda já entrava em ação. Então, a gente passou a admirar demais a Cacilda. Passamos até a frequentar um pouquinho a casa dela, o teatro dela e nos tiveram uma relação muito boa com ela e com o Valmor. quando nós voltamos, nós estávamos com a donzela em cartaz e liberamos os pequenos burgueses trocando o final da Internacional pela Marseillese. Muito bem. E aí, voltamos com os burgueses. O que a gente fez? Passamos a donzela para um teatro que tinha na São João, teatro natal, e entramos de novo com os burgueses aqui. E aí, também foi outro período maravilhoso porque a gente teve dois sucessos ao mesmo tempo. Um era a donzela de um pai que é uma fera e o outro era o pequeno dos burgueses aqui. Coisa linda, não é? Quanto tempo vocês ficaram lá hoje nessa fazenda? Dois meses. Dois meses? Bastante. O teatro natal era um teatro de revista. O teatro natal era um teatro de revista. Era tudo. O teatro natal até Cacilda fez lá o Morte e Vida de Severina. Fizeram todas as donzelas para o Pé que é uma fera e também aqueles shows de travesti, os primeiros famosos shows de travesti com a Rogéria, Mocinha ainda, era tudo lá no teatro natal. o Sábado escreve a época que é o melhor espetáculo teatro realista que já tinha sido feito. Como é que era a relação com a crítica nessa época? Seu Oficina era meu queridinho? Eu só fio que agradeci ao Décio de Almeida Prado, ao Sábado Macauldi. Eles foram aliados, muito aliados. Eu acho que o papel da crítica, eu li outro dia no Peter Brook, outro dia não, faz muito tempo, eu li no Peter Brook que realmente o papel da crítica talvez fosse diferente, que o crítico talvez devesse funcionar, visitar o ensaio, o processo de criação e de se integrar no processo de uma certa maneira que ele pudesse falar de dentro e não como uma pessoa que observa a primeira vista de fora. Eu acho que ele tem razão mas o Sábado e o Décio tinham essa coisa, eles eram a favor do crescimento e da renovação do teatro brasileiro. Então, eles deram muita força para o TBC e assim como deram para o TBC, eles deram para a Arena e deram para a Oficina. Foram pessoas muito importantes, muito importantes. E no Rio de Janeiro tinha um outro crítico que também era da mesma filosofia que era o Ian Michalski que felizmente quando a gente foi para o Rio de Janeiro ele tinha entrado no lugar da Bárbara Leodora. Bom, a Bárbara Leodora nunca foi com a minha cara nem com o Zé, ela odiava a gente. Aliás, eu não sei porquê, eu nunca fiz nada para ela, mas ela não ia com a cara da gente nem um pouco. Quando o Zé estreou o Humblet lá no Rio de Janeiro, ela escreveu duas páginas do Globo para arrasar o espetáculo e ela realmente tinha uma implicância solene com tudo que quisesse dizer oficina. Oficina. A Ítala Nand arrasou tudo que a Ítala fez depois que saiu da oficina. Então, graças a Deus o Ian tinha entrado do jornal principal. Você pegou um pouquinho dela porque ela voltou para o banco. Não, era um sucesso, olha, sou do Rio. A Bárbara Leodora falava mal do espetáculo e todo mundo não corria para ver. isso era um clássico e delícia. É bom quando ela falava mal. Concordo, mas naquele tempo a gente tinha muito respeito ainda, entendeu, para o sábado. De repente, se ligasse a Bárbara Leodora no meio, eu não sei, eu tenho um problema de ver o meu nome escrito com coisas ruins. Eu acho chato, sabe, que está impresso. Depois a pessoa vai fazer uma análise do período e vai ver lá Renato Borg constrangedor. é péssimo. É péssimo, é horrível. Já engraçado. Mas aí, você deu uma coisa constrangedora. Já pensou, Camila, constrangedora, não é terrível? Monocórdia. Monocórdia. Maravilha, monocórdia. Exatamente. Então, a gente aproveitou esse período aqui, dos pequenos burgueses. Antes de ir para o Rio de Janeiro, a oficina tinha que fazer um outro espetáculo. Nós andamos analisando muitas coisas. Antes, dado o golpe, a gente pensava em fazer uma peça clássica do John Ford. Pena que ela seja uma puta que fez a Romy Snyder e o Alain Delon. Olha a minha pretensão, ia fazer o papel do Alain Delon. E aí, era eu e a Miriam Ehler. Aliás, a gente recebeu um convite muito interessante agora, se vê, para fazer Romeu e Julieta, 80. Os dois com 80 anos, fazemos Romeu e Julieta. É incrível isso. Bom, então agora, o que nós faríamos? Pensamos na torre em concurso, peças nacionais, pensamos, fechamos o Pena que ela seja uma puta, estávamos ensaiando, quando houve, fazendo Pequenos Burgueses à noite, e ensaiando o Pena que Ela Seja Uma Puta à tarde. Aí houve o golpe, o que a gente vai fazer? Ou imediatamente, nós abrimos mão do clássico, da Pena que Ela Seja Uma Puta, era uma peça sobre um incesto, e resolvemos fazer uma peça que eu já tinha lido muitas vezes e gostava demais dela, que é Andorra, uma peça do Max Frisch. E que também já tinha a ver com o nosso primeiro namoro, porque a oficina não parava, a gente não parava. Então, ao mesmo tempo que já estávamos dominando o Stanislavski, a gente estava começando a ler o Teatro Épico do Brecht, já estávamos começando a ler peças do Brecht, já estávamos começando a, sabe, aquela coisa de facinho para uma outra corrente, querendo talvez experimentar uma outra coisa. E Andorra era uma peça que eu considero o passo intermediário que nós tivemos do processo Stanislavski para o Brecht. Porque Andorra tinha toda a estrutura, tinha toda a estrutura brechtiana no seu fazer, na sua forma dramatúrgica. Ou seja, o que o Brecht acha é que o teatro dele é uma fábula e essa fábula, quando o ator vai representar, ele conhece a fábula do começo ao fim. Ele não representa essa fábula como uma surpresa. Ele não está interessado nisso. Ele está interessado em esclarecer as relações sociais que essa fábula enferra. Ele está interessado em deixar claro o universo dos choques de ideais entre os personagens. Ele tem o grande capitalista, ele tem o cara que é o revolucionário e ele não quer aprender a fazer esses caras como heróis. Não pinta ninguém como herói. Ele realmente defende o princípio do teatro dele. É um princípio muito claro que depois eu vou chegar lá com mais detalhes. Mas, por exemplo, a peça dele dá a manchete do que a cena vai ser. não é maravilhoso? Quer dizer, quando você entra, já sabe que a cena vai ser sobre isso. Então, você já tem um olhar um pouco distanciado que fala 10 de janeiro de 1610. Galileu Galilei descobre que não há céu. E a cena começa e ele está descobrindo. Então, essas manchetes vão realmente deixando uma técnica dramatúrgica muito mais clara do que simplesmente uma peça de envolvimento naturalista. Eu diria para vocês que outra coisa rica também é a música. A música também comenta a ação. Então, se a música comenta a ação, realmente ela tem um papel crítico dentro da ação. A peça do Brecht exige que você tenha um caráter crítico. Você não pode ser só a pessoa que tem o I believe dos Stanislavski. Não é só eu acredito, é também eu estou ciente do que eu estou fazendo, eu conheço a realidade social daquilo que eu estou vivendo, eu tenho essa posição a respeito do personagem, é muito importante que você tenha uma posição a respeito do personagem. Que eu domine o personagem no sentido de racionalidade também, não só de entrega emocional. Vamos deixar o Brecht para lá porque isso vem depois. Com Andorra, essa peça tinha essa estrutura brechtiana. O personagem prestava depoimento ao público, prestava depoimento do que já tinha acontecido e ele vinha se desculpar de ter participado daquele evento que ainda ia acontecer, mas já tinha acontecido. Então, ele vinha para o público e dizia, eu não tive culpa, eu pensava que ele era judeu, mas era uma coisa realmente especificamente clara para a gente dar um salto. Para mim, foi talvez um momento muito importante da minha carreira, acho que eu tive dois momentos muito importantes na carreira, um foi Andorra e o outro foi o Rei da Vela. Foram dois momentos de salto e salto, tal, tal. Um era o Renato de antes, depois passou o Renato que viveu essas experiências. Andorra tinha a responsabilidade de ser um protagonista imenso. Eu comecei como um ator que ainda não tinha tanta experiência e quando eu fiz Andorra no Rio de Janeiro, porque o nosso teatro tinha queimado, tinha que ir para o Rio, eu já sentia que alguma coisa tinha acontecido. Alguma coisa dentro de mim tinha se passado. Porque eu saquei que não precisava força, não precisava empenho, não precisava ficar com as veias do pescoço saltados, não precisava disso. Eu me lembro que tinha um monólogo de uns 15 minutos encostado numa parede em que eu falava em voz baixa assim como eu estou falando com vocês. Eu só queria para de não ter pai nem mãe para a minha morte não pensar sobre eles. E aí eu ia falando, eu joguei meu nome para o arco bomboné, e o que vem de volta é uma pedra que me mata. Eu lembro que a plateia entrava num barato bonito, sabe, uma coisa assim, de silêncio absoluto. Eu fui ficando encantado com aquela descoberta, era uma descoberta minha mesmo. Eu me lembro que quando acabou a estreia do Rio de Janeiro, o José Celso falou para mim, o que você fez? Porque você sempre estreava mal, agora você estreou que foi uma beleza. Não sei, foi um segredo, uma coisa que eu descobri já nos ensaios gerais, em Rio de Janeiro. Estreou aqui, depois o teatro queimou e a gente foi para o Rio de Janeiro. Qual era a ponte, qual era a âncora que vocês tinham no Rio de Janeiro? Olha, o ensino era muito conhecido no Rio pelos intelectuais do Rio, pela classe teatral que vinha nos ver, mas nós nunca tínhamos ido ao Rio, isso está difícil, nós nunca tínhamos ido ao Rio de Janeiro. Um dia a gente estava fazendo Pequenos Burguês aqui em São Paulo e apareceu uma mulher lindíssima que eu admirava muito no camarim que era a Tônia Carreiro. E a Tônia Carreiro falou, meninos, vocês têm que fazer isso no Rio, isso vai ser um sucesso total no Rio. Eu falei, mas nós não temos dinheiro para empresar isso no Rio de Janeiro. Ela falou, não, eu emprezo, vocês. E aí ela empresou o grupo e pagou bem, a gente tinha um percentual alto e pagava salários da gente, hospedagem, alimentação, e o Oficina estourou do dia para a noite no Rio de Janeiro, mas de uma maneira que lançou o Oficina para o Brasil, porque tudo que acontecia em sentido nacional partia do Rio de Janeiro. São Paulo era mais isolado nesse sentido. do Rio de Janeiro. Então, a Oficina teve a oportunidade de virar um fenômeno nacional que a gente experimentou depois, viajando pelo Brasil, a popularidade da Oficina no Nordeste, no Centro, e realmente a Oficina tinha um grande nome de grupo enquanto qualidade no lançamento do Rio de Janeiro dos Pequenos Burgueses de Andorra. Do 4 ao 1 quarto, que quando foi ao Rio, o Ian escreveu Gente de Carne e Osso, porque ele achou tão maravilhoso o espetáculo. Já não era mais aquele Ronaldo, Daniel Caniestro e Renato, perna de pau. A gente já estava sabendo fazer um pouquinho de comédia. E ele achou lindo o espetáculo, adorou. Então, já era algum tempo depois, porque uma foi em 62, a outra foi em 66. Então, tinha 4 anos de diferença de aprendizado. Bom, Andorra estreou aqui, foi bem, fizemos o Festival de Atlântida, no Uruguai, ganhou todos os prêmios do Festival de Atlântida. Voltamos. e o Zé Celso resolveu, então, aqui de lá. Agora, minha memória, peraí. Voltamos. Estava pequeno. Um, dois, lá. Vocês fizeram ali os inimigos, né? Exatamente. Os inimigos. Exatamente. Dentro da experiência, da experiência brestiana, a gente fez uma coisa muito louca, que foi montar um personagem de Gorky, que é um teatro realista, no máximo, realismo crítico, mas a gente montou com princípios brestianos. Então, eu me lembro que o Flávio do Império fez um cenário que já não era um cenário realista, já um painel, era um cara de fundo, cara com operários, 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 que é uma peça sobre patrão e empregado, né? Então, eram operários e patrões. Então, aquele painel era um painel crítico, já, que revelava uma distinção de classe. Era um espetáculo muito bonito, mas não foi bem aceito. Principalmente no Rio de Janeiro. Em São Paulo, sim. No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, não, porque o Rio de Janeiro estava muito viciado nos pequenos burgueses. Então, de repente, ele não conseguiu aceitar um gorgue com esse tipo de atitude crítica. Mas o Zé disse que era a única peça que ele não deu liga. Não deu? Que não deu liga, que não aconteceu, que não bateu, que era uma coisa meio esquisita. Eu não entrei nessa peça. Porque enquanto o Zé ensaiava isso, eu consegui, com meu paizinho rico, uma passagem para a Europa e fui passear na França, ver teatro. Não fui ver teatro, não vi nada, só teatro. Fui ver teatro da Inglaterra, teatro na França, teatro na Polônia, teatro na Tchecoslovaquia, teatro na Alemanha, teatro do Brecht. Então, nesse tempo de ensaio, eu estava viajando. Quando eu voltei, o espetáculo estava pronto. Eu confesso que eu gostava muito. a Célia Helena fazia uma atriz, Tatiana Lugoval, que era uma aparição, uma beleza, o trabalho da Célia. A Beatriz Segal dava um show. Zé Celso dirigiu ela com gestual crítico. Quando o marido morria, que era um capitalista, ela vinha para cima dele e, em vez de chorar, ela ficava apalpando ele para ver que ele estava mesmo morto. Sabe, uma coisa que não é usual, né? E Zé Celso estava usando um gestual crítico. Eu não sei. Eu achei o espetáculo muito bom. Talvez ele fosse adiantado demais para o momento. Eu acho. Como foi essa decisão de ter uma atitude crítica em uma peça realista? Quer dizer, a chegada do Brecht, a chegada de um outro tipo de interpretação? Eu acho que foi a nossa curiosidade de estudo e Andorra, onde a gente pôde realmente experimentar isso. Vocês já liam o Brecht, já estudavam? A doutora, o Zé já tinha feito lá um estágio. O Zé Celso esteve durante a temporada dos Pequenos Burgueses no Rio. Ele esteve em uma bolsa de estudos na Europa. Ele ficou lá quase um ano. Nesse ano, a Tônia Carreiro nos contratou para o Rio. A gente fez os Pequenos Burgueses. Ele chegou e encontrou uma boa situação financeira e ele, como autor, tradutor, tinha ganho uma grana boa também. Então, estava legal. Apesar de que ele achava que o que a Tônia pagava para a gente era pouco. mas... sempre é pouco. Sempre é pouco. Sempre é pouco, né? E aí a gente... Quer dizer, na saída, ele foi ao Brelander, não é? Ele esteve do Brelander, não é? Na volta dele, nós já tínhamos terminado a temporada no Rio de Janeiro, ele veio conosco do Rio para São Paulo e trouxe uma mala cheia de preciosidades do Berlin Ensemble, trouxe um disquinho da Hélène Weigl, fazendo o Antiguli, do Brecht, que foi um susto para todo mundo, porque ela não fazia ai de mim, ai de mim, a ver. Ai de mim. Ai de mim. Era um sussurro. E a gente, ó, naquele encantamento. Como é que é possível isso? Ela era considerada a maior atriz do mundo quando chegou nos Estados Unidos. Lá vou eu para o Brecht outra vez. Quando chegou nos Estados Unidos, ela não teve emprego porque ela era feia. então Hollywood não deu emprego para ela, o teatro americano não deu emprego a ninguém, empregou a mulher. Ela ficou ali ao lado do Brecht, colaborando, ajudando, mas ela não teve emprego. E ela tinha a fama de ser a melhor atriz do mundo, não sei se era, mas era maravilhoso que eu cheguei a vê-la depois. Essa mala do Zé Celso tinha poemas e canções em alemão. Brechtweil, cantado por cantoras alemãs. Tinha Lottlénia, tinha, nossa, The Salto todo cantado. Tinha muita coisa, muita coisa, era uma riqueza aquilo. Aquilo foi um novo Stanislavs, que a gente começou a ficar louco com Brecht. Já tínhamos tentado uma experiência em Andorra, um pouquinho, já era o salto, mas depois a gente ficou enlouquecido. Nessa altura, o nosso teatro queimou. Mas queimou tanto que só ficaram os tijolos. Não tinha parede, não tinha cadeira, não tinha arquibancada, não tinha mais nada, acabou tudo. Eu me lembro de ter sido acordado pela empregada que chegou e disse, Renato, o teatro está queimando. Aí a gente acordou, olhou pela janela, de fato, isso aqui era uma fogueira. Eu cheguei aqui com o Zé, a gente sentou na calçada, acabou, tinha acabado de desabar o teto. Aí foi aquela coisa, a classe toda prestou muita solidariedade, todo mundo foi muito legal, menos o Antunes. É, porque a gente tinha ido ver na véspera, olha a loucura, olha a loucura. Na véspera, nós fomos ver o Júlio César, direção do Antunes. que tinha Raul Cortez, Juca de Oliveira, aquele ator loiro de Ouro Azul maravilhoso, o Jardel Filho, todo o elenco de ouro do Brasil estava naquela peça. Sadie Cabral fazia o César, estava dentro de um caixão, aí o caixão caiu no chão, arrebentou o Sadie Cabral lá embaixo. e foram acontecendo coisas. E o espetáculo, o Antunes que me perdoou, era ruim demais, era muito ruim, e todo mundo começou a rir, porque a gente é cruel, né? A gente é cruel. O Emílio de Viasi vinha com aquela roupa romana, só que a saia dele era um pouco comprida, e a gente chamava de Maria Esther Bueno, nossa tenista. E aí, bicho, quando chegou no intervalo, lá na torrinha, a Miriam Muniz, que era uma louca, estava lá, e eu aqui do outro lado da torrinha. Aí ela disse, Renato! Falei, que merda, hein? Aí eu senti uma coisa aqui assim atrás, eu olhei... Era o Antunes. Era o Antunes. Fica sempre atrás. Que horror! Aí, no dia seguinte, o teatro pegou fogo, parecia castigo, né? O teatro pegou fogo, cara. Aí eu cheguei aqui, sentado ali na calçada, meio choroso, ele desceu de um táxi preto, que antigamente os táxis eram pretos. Ele desceu de um táxi preto, olhou para nós e falou, bem feio, bem feio. Quando fala mal do meu espetáculo, bem feio. Eu não acreditei que ele já tinha feito aquilo. Realmente, era de uma crueldade atroz, né? E realmente foi a única pessoa que ele não veio dar força para a gente aqui. Ele veio só para dizer bem feio. Só para falar bem. Ele veio para dizer bem feio. É, só. Aí foi embora. Então, o táxi foi embora. Falou isso e foi embora. Se ligou. Que horror! E vocês souberam o que aconteceu? Como? O que que deu origem ao incêndio? Tem diversas versões. Ou foi o cara que fazia limpeza, que foi derrefecer e botou fogo no teatro, ou foi um ato do CCC, Comando de Caça aos Comunistas, que pode ter feito isso. Entendeu? Pode ter sido uma coisa nesse sentido. Pode ter sido uma coisa proposital e pode ter sido também um acidente. Os teatros também pegaram fogo na época. Ou não? Eu não me lembro, Marcelo. Também na minha cabeça... Pode falar, mas eu não sei quais são. Pode ser, eu não me lembro. Mas eu lembro do nosso, porque foi um trauma brutal, né? Então, o que fazer? Tem que fazer outro teatro? Como fazer outro teatro? Como é que faz? Como é que é? E aí nós fomos fazer uma coisa chamada festival retrospectivo, oficina. E montamos todos os sucessos da oficina. Pequenos Burgueses, Andorra. E quatro, um quarto. Montamos essas três peças. Foi onde o Ian gostou da gente. Em 66, montamos essas peças. E essa retrospectiva, acreditem ou não, gente, porque o teatro dava dinheiro, meu Deus do céu. A gente botou dinheiro da bilheteria na construção do teatro. Até hoje eu não acredito como é que isso aconteceu. Mas a gente vivia da bilheteria. A bilheteria nos alimentava. A bilheteria pagava nossos aluguéis. A bilheteria pagava nossa comida. A bilheteria pagava nossa roupa. E a bilheteria construiu o segundo teatro, a oficina, numa planta do Flávio Império. Com os sucessos, de novo, dos pequenos burgueses do Rio, que voltou. Andorra, no Rio, que não tinha sido feita ainda. Mas eu ganhei o primeiro prêmio à mulher, inacreditável, não tinha nem 30 anos. Fava com 28 anos. E o quatro, um quarto, que foi um sucesso de público também que ajudou a construir isso aqui. É que o dinheiro valia alguma coisa. Valia. O dinheiro valia e a bilheteria também valia, não é? Vamos falar a verdade, porque realmente a gente tinha terça, quarta, quinta, sexta, duas no sábado e duas no domingo. Eram oito sessões de São Paulo e nove no Rio, porque o Rio tinha matinê de quinta-feira. Então, era muita sessão lotada. E o público ia. É impressionante. Não tinha essa impressão de que ai, meu Deus, só quarenta. Não, não tinha isso. Era muito cheio. Tinha bastante gente. E eu me lembro de que era tudo feito no risco. Levantava o dinheiro no banco, papagaio, que a gente chamava, pago em três meses, que já vinha com juros descontados. Acabava o primeiro mês, pagava uma parte, depois pagava outro, depois pagava outro. E saudava a produção. Hoje em dia, a gente não consegue, não é saudosismo não, eu acho que foi um problema causado, de uma certa maneira, pela imaturidade da gente em receber essa lei Rouanet. Porque a lei Rouanet criou um patrocínio em que as pessoas levantam para um espetáculo simples um milhão e duzentos, um milhão e quinhentos. E isso, de uma certa maneira, dobrou o preço do aluguel dos teatros, triplicou o preço da publicidade, os serviços ficaram muito mais caros, então, a tal ponto que bilheteria nenhuma mais sustenta a manutenção do espetáculo de cartaz. Esse é um problema que ainda tem que ser resolvido, eu acho. Porque, assim como está, está difícil, porque o patrocínio está viciado. Se você não é uma estrela global, tem mais dificuldade de levantar. levanta, mas não é tanto. É muito complicada essa relação de TV Globo com o patrocínio. É uma coisa meio viciada, meio cruel, meio absurda. Mas, naquela época, a Rita Landers ia pedir impresso do bancário com o gerente de minissaia, não é isso? A Rita sempre adotou as condutas mais novas que apareciam de vanguarda. Então, quando apareceu a minissaia, ela não tinha minissaia. Então, ela pegava um vestidinho dela, subia, 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 que abarrava um cinto e ficava de minissaia. Mas, ela criava uma minissaia, ela não tinha minissaia ainda. E, depois, a gente foi para... A Rita Landers era a minha espécie de Bonnie & Clyde, a dupla, né? A gente ia chacar todo mundo, porque, quando a oficina pegou fogo, a gente foi falar com o governador do Paraná, Paulo Pimentel. E a verdade que ele deu dinheiro só para vocês não irem para lá? Não. Não. Porque é isso que... Primeiro, primeiro, ele pediu para tirar o retrato da mulher dele, porque a gente botou... O retrato dele como padrinho do novo Teatro Oficina. E a dona Maria Abreu Sodré, também a madrinha. Mas, a gente fazia esse tipo de jogo porque não havia ninguém por nós. Ou a gente jogava, estava perdido. Então, a gente jogou essa e, quando ele soube do Rei da Vela, ele pediu para tirar o retrato dele. imediatamente. E a dona Maria Abreu Sodré e a dona Maria não fazia falta nenhuma. E o patrocínio veio. E eu me lembro de ir com a Ita de avião, com entrevista marcada, audiência e tudo. E ela chegou de minissai, ela é lindíssima, que é uma mulher muito interessante, muito bonita. e, quando ela chegou lá, ela sentou e falou, oh, governador, que prazer. Quando a gente pensa em cultura, me lembro do gesto dela, o Brechino, quem é que a gente pensa? Paulo Pimentela. Eu falei, é? E ficamos naquele papo, ele mandou ouvir um cafezinho e ela flertava com ele, sabe? Fazia um gênero. Não, na época, seria 5 milhões de reais, mais ou menos. Não. O que seria? Não sei. 500 mil reais, mais ou menos. Não tem ideia do valor dos gêneros daquele tempo. Não sei. Eu sei que 500 mil reais você consegue produzir. Então, deve ser equivalente. Porque era pra construção do teatro, deve ser. Deve ser isso, mais ou menos. E aí, que ano que o Zé passou esse ano? Foi em 65? Foi em 64. 64 a meia-la de 65. Ele falou que ele fumou uma corria com o João Gilberto pela primeira vez em 64 em Roma. Nessa viagem. E eu não tinha experimentado aí, tinha experimentado na selva da cidade. Então, essa temporada do Rio foi muito importante. nós conseguimos dinheiro, fizemos um novo teatro e tinha que estrear uma peça, gente. O que nós vamos fazer? Eu peguei na estante da minha casa um livrinho comido de traça, páginas amarelas, amareladas do tempo, que era o Rei da Vela. Aí eu li aquela peça, que é tão encantado. nossa, que peça nova, que coisa interessante. E ela fala tudo que a gente quer falar hoje em dia e a censura não deixa. Ela fala do Brasil assim, descaradamente, pá, diz tudo, era o país mais lindo do mundo, não tem agora uma nuvem desonerada. E vai por aí afora. Vendemos tudo, o que temos, o que não temos, hipotecamos palmeiras, quedas d'água, cardeais, que vai indo, vai indo, a tal ponto que eu cheguei para o José e falei, eu li uma peça, eu estou encantado, eu adorei. Ele já tinha ouvido falar dessa peça pelo Luiz Carlos Maciel. Aí eu li a peça para ele, ele leu, ficou um pouco desconfiado, eu entendo que a peça era absolutamente caótica, perto da loucura, ou melhor, perto da, ao contrário, perto da organização dramatúrgica das nossas séries anteriores. Porque o Andorburguês era uma peça muito bem armada, Andorra muito, muito bem armada, tudo era muito bom dramaturgicamente. O Oswaldo Andrade trazia uma coisa nova. O primeiro ato era uma coisa, o segundo ato era uma ilha na Baía de Guanabara, o terceiro ato tinha outro clima. Então, eu lembro que o José ficou desconfiado, ele me pediu o seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente já fazia peças por aí, a gente fazia quatro e um quarto para ganhar dinheiro no Ita, em lugares. Ele me pedia para ler a peça toda depois, para quem quisesse ficar. E eu lia todos os personagens do Rei da Vela de ponta a ponta e a reação era sempre muito boa. Ele foi começando a gostar da peça, ele foi se encantando pela peça. Chegou o dia que Fernando Peixoto, eu e a Ita, eram uma força muito grande no sentido de fazer a cabeça dele. E ele também já estava convencido pela leitura da peça de que aquilo ali podia ser uma coisa muito legal. Ele falou, vamos fazer. Vamos, olha, vamos fazer. E aí, a gente ataca isso com uma alegria, uma força, uma capacidade crítica, era um momento de grande lucidez, a gente estava muito ligado. E os pequenos burgueses tinham uma coisa que eu tinha visto na infância. Meus avós não iam muito a teatro no Rio, no tempo que eu não tinha censura. Então, eles me levavam muito para ver teatro de revista. Nesse teatro de revista, eu via Oscarito, o Grande Otelo, a Misquitinha, o Dersi Gonçalves, eu via o Teatro das Vedetes, das Estrelas, com aquelas cascatas de gelo seco e elas descendo de biquíni, todas assim, com a mão para cima para o peito não cair, né? Descim. E me lembro também do teatro que eu vi com Procópio, Dulcina, Alda Garrido, esses atores da Cinelândia, Carioca, da Broadway, do Rio de Janeiro. Eu esqueci isso porque era minha infância, eu me lembro que sempre adorei. mas depois eu vim para São Paulo, TBC, eu esqueci. E, de repente, com o Rio da Velha eles voltaram. Voltou o Grande Otelo, voltou o Oscarito, voltou aquela gente toda para a minha cabeça. E eu acho que eu consegui fazer um trabalho que não estava previsto na, vamos dizer, na regulamentação do que é uma interpretação normal de um ator de teatro. porque trazia tantos tantos veios, tantas fontes. Era uma coisa tão rica de informações, de subconsciente, de inconsciente. Vinha tanta coisa na minha cabeça que o personagem já ficou muito rico. No começo, ainda um pouquinho difícil com a cena de Ribalta, depois foi uma maravilha. a velha atriz Enriqueta Brieba foi uma luz fazendo com ela a Ribalta do Rio de Janeiro. Eu acho que esse espetáculo foi um espetáculo lindíssimo. Ele trazia três linguagens. A primeira era uma linguagem de circo. Fernando Peixoto de Abelardo II como um domador de feras de chicote na mão, dominando os caras que vinham pedir dinheiro. e chicoteando eles, botando eles dentro da jaula. Eu de charuto, uma espécie de Jaci Chateaubriand, uma coisa meio louca, sabe? Desse tipo do empresário baixinho, louco, atirado. E o segundo ato era a revista. Aí vinha a Baía de Guanabara do Elias Chubau toda pintada no sentido da revista mesmo, de verde, amarelo, as bananeiras. E aí foi o lançamento daquilo que se chamou tropicalismo. E o terceiro ato era a ópera, a linguagem de ópera. O Zé Celso fez uma trilha sonora espantosamente bela. Aliás, eu acho que o Zé. Eu trabalhei com muita gente, trabalhei com a Sibeli, trabalhei com mais iguais aos S.O. Sibeli, não encontrei. Não tem? Não. Não. Tem que ser justo, né? Não encontrei. São ótimos, trabalhei com gente muito boa, mas tinha uma coisa completa no trabalho com o Zé. Era uma... Mas você acha que é ali que começa uma coisa mais musical? O Ratio. Porque, quer dizer, a trilha é uma coisa incrível. Depois você começa a cantar uma música do Zuzú. Do Zuzú. Compotição do Caetano no Venom. É. Mas aí começou, logo depois vocês começam a entrar em musicagem. Vocês começam a fazer coisas com bandas ao vivo também, não? É só o Graças Senhor que veio essa coisa mais musical. é, na fase... É, tá ali no período do Graças Senhor que... Os coristas do Inferno. Assim, o Zé chegou... Urubu Roxo. Essas coisas assim. É, exatamente. Ele chegou ao ponto hoje em dia de ficar ensaiando música. Em vez de ensaiar. O Zé sempre endorou a música, não é, né? Eu me lembro que o começo da nossa relação ele ia na minha casa, tinha um piano e ele tocava, cantava e eu cantava também, porque as duas queriam fazer música. Então, ele tocava e eu cantava também. E era um... Era uma delícia, a gente não pensava em fazer teatro. Que louco! O Zé dizia que ele queria ser, sabe o quê? Administrador de empresas. Que ele queria ser uma coisa, porque teatro ele achava que era meio subalterno. E o responsável por esse diretor que está aí, uma desta parte, fui eu. Porque, quando veio Sélia Helena, custe, para fazer a vida de imprensa em dólar, ninguém queria nos dirigir. O Zimbinski, não posso, não estou preocupado. O Flávio Rangel, a minha agenda está lotada da tela, o melhor. Aí, bicho, eu falei com muitos diretores profissionais, ninguém queria, eu falei, Zé, vai você. Ele falou, não, eu não, eu digo, vai, eu tinha certeza, sabe quando você tem certeza, que você estudou com uma pessoa, sabe o que ela sabe, eu tinha certeza que aquilo ali ia ser uma coisa importante. Eu postei nele, eu falei, vai, 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 e o curso te deu uma força e ele foi. Foi e se tornou esse diretor maravilhoso que a gente tem até hoje. Foi bonito esse período, foi muito bonito. No processo do Rei da Vela, tinha a noção de que vocês estavam criando uma outra linguagem, uma linguagem mais brasileira, a ideia do tropicalismo no teatro da Laveia Durã? Como é que foi isso? Sabia, sabia. A gente sabia, não exatamente o nome tropicalismo, que estava na cabeça da gente e era antropofagismo. Antropofagismo? É, antropofagismo. Era a coisa de devorar o Brasil inteirinho e vomitá-lo em cena de um vômito poético, artístico, etc. Então, é um período que foi muito rico como antecedente do Rei da Vela, porque quando a gente fazia aquela temporada de três espetáculos no Maison de França para ganhar dinheiro para construir o novo teatro, nós fizemos laboratórios no Rio de Janeiro com Luiz Carlos Maciel, que era a procura do gesto fundamental brasileiro, o gesto brasileiro. E um seminário de marxismo, aí já foi ótimo, foi uma delícia, com Leandro Conner. Quer dizer, em vez de ficar bundando na praia até a hora do espetáculo, a gente passava a tarde em duas atividades muito importantes. E esse laboratório do gesto fundamental foi uma importantíssima, a classe atral vinha fazer com a gente, a Odete Lara foi lá fazer, muita gente vinha fazer com a gente esse laboratório. E era uma descoberta do comportamento brasileiro. Então, o comportamento do operário, o comportamento do cara de pastinha na mão, não é? E a gente, eu me lembro que esse gesto que era pela frente única sexual do Rei da Vela, que era uma espécie de continência. Eu descobri com a Ítala vendo a entrada do Cervantes, a gente estava comendo, e nós vimos que cada brasileiro que entrava, ele entrava, olhava o ambiente e fazia uma espécie e fazia isso. Levou a mulher, era isso mesmo. Era o gesto da continência sexual, né? Então, a gente foi descobrindo muita coisa ali, Brasil, costumes, o pinguim de geladeira, que foi assim, o símbolo da cafoniça. Na minha casa tinha um pinguim na casa da minha mãe, eu sumi com aquele pinguim que estava lá, aquele pinguim de geladeira. Enfim, a gente começou a entrar numa estética de cafonada, numa estética de carnaval, entendeu? Vamos entrando numa coisa... Tem alguma coisa direta no cinema dessa época? Sim, a grande influência foi Terra em Transe do Glauber Rocha. Essa peça realmente tocou muito a mesa, Celso, a gente ficou muito apaixonado pelo filme e o final em que o Paulo Doutran está na praia com o Clóvis Bornet de fantasia de concurso municipal, era uma coisa que a gente realmente pensou, é isso, tem que trazer isso para o palco. Então, isso foi muito forte também. Eu tenho a impressão que todo mundo se interligou nesta época. Caetano e Gil assistiu não sei quantas mil vezes o Rei da Vela. E aí a gente começou a conhecê-lo, eu fui até a casa dele, a gente passou algumas tardes com eles e aí o Caetano fez uma proposta para mim, que o Jujuba, que era o manólogo, ele propôs fazer uma composição para eu cantar o Jujuba. Eu achei maravilhoso, Celso também achou lindo, a gente ficou lá compondo, eu e ele, e uma tarde estava pronta a canção do Jujuba, o pianista tocou e gravou e eu cantava no espetáculo. Bom, isso era um acontecimento à parte que depois foi totalmente proibido e eu cantava e a plateia aplaudia porque sabia que era um texto cortado. Era uma coisa muito linda. eu vou até trazer para vocês um pedaço depois. Era assim, era um simples cachorro, um cachorro de rua, mas um cachorro idealista. Os soldados do quartel adotaram, o Jujuba ficou sendo o mascote do batalhão, mas o Jujuba era amigo dos seus companheiros de rua. Na hora da boia aparecia trazendo dois, três, quatro, em pouco tempo a cachorrada, magra, suja, miserável, enchia o pátio do quartel. um dia, o major deu estrela. A cachorrada vadia voltou para a rua, mas quando o Jujuba se viu solto, recusou-se a gozar do privilégio que queriam lhe dar. parabarababá foi com os outros, parabarababá foi com os outros. Aí o Fernando gritava de lá, demagogia! Deu de cá, não, ele provou que não, nunca mais voltou para o quartel. Morreu batido, esfoliado com os outros, solidário com a sua classe, solidário com a sua fome. Os soldados ergueram um monumento ao Jujuba no pátio do quartel. Compreenderam? Que não trai, que não trai, que não trai. Eram seus irmãos. Os soldados também são da mesma classe do Jujuba. Um dia também deixarão atropeladamente os quartéis. Será revolução social. Os que dormem na soleira das portas se levantarão e virão até aqui procurar usurrar o Abelardo e onde encontrar você. E onde encontrar você. Era essa a música que o Caetano concluiu. o o Brássio é o Brássio e o Brássio é o Brássio era representada numa técnica cristiana porque eu não pretendia ser o Abelardo I, eu criava um personagem que era o Abelardo I. Então, ali tinha informações do Teatro Brasileiro inteiro, de Procópio, Esquitinha, de Oscarito, do Teatro de Revista, da Ribalta. Não era só eu que sou o Abelardo I. Essa primeira pessoa já não interessava tanto. E essa riqueza te dá muito mais liberdade de atuar do que você tentar ser. É muito difícil essa coisa. Se eu fosse, às vezes limita um pouco, porque se fosse como eu, às vezes o personagem era mais pobre, menos expressivo. Eu acho que essa coisa da antena ligada para o mundo, da observação do mundo é muito importante. E essa peça foi outro marco na minha vida. Ah, uma esperança de que saia esse Rei da Vela. Você acha que sai, Marcelo? É a esperança. Ah, está logo. Está na esperança ainda. Esperança ainda. Está na esperança. Pois é. Que aí a gente faria de novo o Rei da Vela. Evidentemente eu não podia ser mais o salto em banco que foi dando pulos, porque eu tenho a coluna operada com quatro operações, com titânio nas costas. Então, quer dizer, a minha locomoção não é mais aquela de dar pulos. Mas eu faria com o texto lindamente, porque hoje em dia eu entendo ele mais do que entendi ainda. Eu acho que é o texto mais vigente que existe no momento. E recobraria esse prazer de voltar a trabalhar com o Zé, que é uma coisa que está se adiando. Eu estou louco para fazer isso, porque a gente já vai fazer 80 anos, então está na hora de fazer um trabalho juntos. Eu acho que está na hora. Que não seja o Romero e Julieta. Que não seja o Romero e Julieta, ou sim? Não, o Romero e Julieta é um diretor chamado Marcelo Lazzarato, que teve essa ideia, fez o convite, mas não é uma prioridade. O Rei da Vela eu largo tudo para fazer, eu acho que tem que ser. Renato, e como é que foi o trabalho com o Hélio Schbauer no Rei da Vela? Porque o Hélio foi muito forte também na criação. Desculpe até não ter falado, mas eu devia ter falado em primeiro lugar. Obrigado. Porque realmente o Hélio foi fundamental na criação disso. Ele se trancou num camarãozinho que tinha ali, com a mesa de desenho, e ficou lá bolando o cenário. E ele trouxe as provas de cenografia que foram uma descoberta para nós todos. Nós ficamos pássimos com o que ele trazia. Ele pediu que cada um de nós trouxesse um close fotográfico e pediu que nós desenhássemos a maquiagem que nós imaginávamos na cara dos nossos personagens. Então eu me lembro que a cara que eu fiz do Rei da Vela foi a cara que eu desenhei na fotografia. Eu tinha uma sobrancelha triângulo, uma outra aqui, o nariz vermelho com pinta preta, um queixo cortado. Era uma coisa muito claunesca. Tinha uma cara vermelha de palhaço. Eu me lembro disso porque eu desenhei item por item na fotografia. Fernando Peixoto também fez ipsis litros da fotografia que ele colocou a maquiagem em cima. Quando ele me mostrou o que seria Heloísa de Lesbos como maior futurista, fiquei lindo. Até hoje é uma coisa linda aquele maior futurista da Heloísa de Lesbos. A dona Cesarina, que era a mãe da Heloísa de Lesbos, que estava vendendo a filha para mim, a dona Cesarina tinha um maiô de veludo, ela era quatrocentona, então era da época do café, falida. Ela tinha um ramo de café como um emblema aqui do peito, meias de Virgina Lani. E era uma figura extraordinária. A Ette fazendo isso era extraordinária. Depois teve a criação também da Maria Alice Vergueiro, que, pelo amor de Deus, que maravilha que foi a Maria Alice nesse papel. Incrível. Felizmente está filmado. Felizmente tem essa cena da dona Cesarina na praia comigo. Foi muito, muito forte. Aliás, O Rei da Vela precisava ser recuperado, porque é um filme extraordinário e a gente não tem condições. Eu levei pela América Latina, numa viagem que eu fiz pela América Latina toda, Caribe, Espanha, Portugal, eu levei O Rei da Vela. Uma cópia michuruca, não era uma maravilha, mas deu para mostrar um pouco por aí do que era O Rei da Vela. Quando a gente foi fazer o Hamlet e o Hélio veio, o Zé falava muito do tarô dos personagens, que eu acho que deve vir dessa foto. Ele falava assim, o tarô dos personagens do Rei da Vela, o tarô dos personagens. Que era essa foto ou também teve alguma outra coisa em relação ao desenho dos figurinos? Não, acho que deve ser essa foto, o tarô, com certeza. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. E o Celso com o tarô também, a gente era um misto de... Ateu eu nunca fui, mas era uma espécie de ateu com divindades, não é? Então a gente não era católico, nem era protestante, mas a gente adorava Dionísio, adorava essas coisas. Os tespes, uma série de coisas que a gente rezava para tespes antes de estar em cena, fazia assim para ele, fazia oferendas, etc. E o Zé Celso sempre teve uma coisa que ele adorava, que a gente tirasse a peça que viria a seguir. Apesar de já estar decidido, mas a gente tirava no copo. Então a gente botava um copo em cima da mesa, a gente botava o dedo e o copo... Ou eu queria galileu, não dava outra. Não sei se a gente dirigia o copo ou não. O copo ia na letra, muito louco. Mas a gente gostava de fazer essas coisas. Eu me lembro que muitas vezes aconteceram coisas em mim. Tem um rapaz que falou aqui que é do Candomblé. Ele estava aqui por da cadeira. E aí ele lá. Eu me lembro que um dia eu estava fazendo a cena do Papa, do Galileu. E de repente eu comecei a gargalhar, gargalhar, gargalhar. E aí eu fui para o chão gargalhando e não saía mais. E aí me tiraram daqui gargalhando. E eu fui parar numa casinha do Bixiga tomando porrada de espada de São Jorge com pólvora, lembro de uma banheira. Então, realmente eu fui possuído por alguma coisa. Eu não sei que coisa era. Eu nunca entrei em detalhes. Eu tinha medo que me dissessem que eu tinha que seguir a coisa. Eu sempre tive medo desse compromisso. Então, o que aconteceu, aconteceu. E o Zé achava o máximo. Ele adorava essas coisas. Sempre adorou essas coisas. Bom, depois do Rei da Vela, o Zé Celso foi dirigir a peça do Chico Buarque, Roda Viva, que era uma peça com o enredo da peça, a fábula da peça. Era um ídolo da MPB, que era o próprio Chico Buarque, devorado pelo Ibope. Então, ele vai sendo destruído, destruído, destruído durante a Roda Viva. E, no final, sobra só o fígado dele em cena. A gente achou a peça interessante. Não era pra oficina. Era o primeiro espetáculo que o Zé dirigiu fora da oficina. Acho que é o primeiro, ou o segundo. Dirigiu dois, não é? Fora. O Godot ou o Godot? É. Bom, aí o Zé achou a peça meio, não tão forte como dramaturgia, mas era o pretisco pra fazer um espetáculo maravilhoso. E ele teve a ideia, então, de contratar o personagem principal, que seria o couro. Ele começou a procurar o couro. E aí ele trouxe muita gente pra fazer o couro. Alguns deles excepcionais, como o Samuca, aquela moça que era amiga da Marília Pera, a Zezé, Zezé Mota, o Pedro Paulo Rangel, Flávio Santiago. Peraí, o Peraí, o Peraí não era do couro. O Peraí ficava sentado numa mesa, tomando uma cachaça e falando, puta que o pariu, vai tomar no cu. Caralho, ele falava palavrão a peça inteira. Era uma coisa fantástica de ficar sentado vendo o Peraí falar palavrão sem parar. Inventava coisas, como penteiro branco, como senta murcha. Ele ia dizendo coisas horríveis pelo espetáculo lá fora. E o Zezé começou a trabalhar com esse couro e se apaixonou por esse couro. E era realmente apaixonante. Eles levavam o espetáculo. O couro tinha autonomia. Autonomia, é. Eles eram o personagem principal da peça. Não tenho a menor dúvida que eles eram o personagem principal. Então, quando a peça estreou, foi um susto, porque a linguagem do rei da vela estava muito acelerada já no Roda Viva. Então, a antropofagia acontecia em cena. Essa devoração, que seria uma imagem do ídolo sendo devorado pelo hipópera, era de verdade. No final, ficava um fígado de boi na plateia. Na plateia, não. No palco. E o couro antropofágico vinha, pegava pedacinhos desse fígado e comia. E não só comia, como depois descia da plateia e oferecia. Que é o fígado crudo. As pessoas que eram mais sensíveis, elas vomitavam. Tinha gente que desmaiava. Esse couro, ele... esse couro provocava diretamente a plateia. Sim, claro. Fora o fígado. Tinha momentos de... Depois a gente usou. Adiante, no Graça, Senhor, etc. Em que a gente chegava... A gente não, eu não estava. Estava fazendo o rei da vela. Chegava na plateia, né? A gente descia. Pegava a pessoa da plateia. E se ela não queria fazer o que a gente achava que era legal, a gente fazia assim para ela. Com graça, com graça. Bom, tinha gente que entrava. Tinha gente que odiava. Tinha gente que dava na cara do elenco. Acontecia de tudo. Era um escândalo. Saia gente gritando do teatro. A tal ponto que, claro, o espetáculo foi invadido pelo CCC. De São Paulo, do Rio Grande do Sul também foi invadido. Pelo exército. Hum? O Rio Grande do Sul foi pelo exército. É, mas... Não é mais CCC. Já é o exército. Pode ser. É que isso é importante. Era uma célula paramilitar. Uma coisa que era uma célula paramilitar. Era uma célula paramilitar. Do Boris Casoy, etc. Né? Que todo mundo sabe. Mas depois foi o exército mesmo. Que atacou. E aí, cara, ameaçaram matar um ator. Levaram ele pra uma praia deserta. E disseram que se fizesse o espetáculo que iam matar o João Carlos Fuentes. E aí, claro, não se fez o espetáculo. E o Rei da Vela, o Roda Viva, foi retirado pela censura. Nós tivemos alguns espetáculos retirados pela censura. Que nunca mais voltaram. O Roda Viva foi um. E o Graça Senhor foi outro. A música do Roda Viva é tão vivo? Ah, sim. É aquela música. Desde que chegou Roda Viva, Roda gigante, Roda moinho, Roda piano. Não, essa música é muito chata. Além dessa música chata, tem outras que são boas. Mas essa peça é muito ruim mesmo, né? Ela é uma peça ruim, com uma peça ruimzinha, com umas músicas ótimas. É, mas a peça acabou sendo um acontecimento, né? O autor e o autor da peça, o Chico Buarque, proibiu que se montasse ela de novo. Ele disse, eu não quero isso. Eu rasgo isso que eu fiz. Que eu acho um direito dele. A gente sabe que o Picasso rasgava as coisas dele que ele não gostava. Só porque o cara é famoso e não sei o que tem obrigação. Ele assumiu o espetáculo na época inteiramente. Eu sei, mas até o Zé no Rio falou, Chico, vamos montar. Aí o Chico falou, ele não gosta do que ele fez ali. Acho que o Zé salvou, né? Uma peça fraquinha, bem fraquinha. O Zé diz que não, o Zé agora descei. Diz que ela já está lá, então eu acho uma merda. É ótimo pra ele fazer o que ele fez, aí é maravilhoso. Pois é. É pretexto pra ele fazer um espetáculo incrível. Maravilhosa de uma coisa fraquinha. Renato, eu lembro que a gente já falava que foi considerada uma das peças mais violentas. Por que a escolha... Não entendi, eu estou meio explodindo. Fala mais. Eu li uma crítica que dizia que foi considerada uma das peças mais violentas da época. Por que a escolha estética da violência? Eu acho que o Anato Losserfeld, na época, foi que começou a falar que se tratava de um teatro agressivo e tal. Me dando com a pergunta dela assim, como é que era a relação com o Anato Losserfeld especificamente? O Anato Losserfeld é um teatro interessante, mas ele era conservador. Ele era conservador, ele era contra esse teatro de romper a plateia, pegar no público, bater no público. Ele achava isso o fim da picada, né? E nesse conservadorismo dele, ele atacou muito espetáculos como Graças Senhor, Roda Viva. Ele não aceitava, mas era um homem importante. Ele foi muito importante, acho que na ECA, não era professor da ECA? Ele era. Eu tenho a impressão do Anato Losserfeld como uma pessoa muito afável, muito interessada, mas, na verdade, quer dizer, ele era conservador mesmo. Conservador. No nível de que ele não aceitava inovação nenhuma. Por isso que os inimigos também não foram muito aceitos. Porque traziam uma inovação dentro do teatro realista que eles não aceitaram. Por isso que o Zé disse que não deu liga, porque, na verdade, tinham um preconceito na crítica com relação a esse teatro mais direto. O Zé disse que, quando ele conta disso, pelo que eu lembro, assim, é que ele não conseguiu ligar o elenco. Ele não conseguiu que o elenco tivesse uma liga entre si, que é a coisa que mais o Zé consegue, né? O que ele consegue, ele liga as pessoas de uma tal forma no trabalho, né? E que ele sentia que isso foi a tentativa de trabalhar com outras pessoas, de misturar a oficina com outras pessoas. E que ele não conseguia... Sempre misturou. É, que ele não conseguia... Então, ali. Porque a gente sempre misturou. Não, ele só falou dessa peça aqui. É uma peça que ele não conseguiu dar liga no elenco. É. Em qual lugar com você? Os inimigos. Os inimigos. Mas eu não sei se é uma coisa dele, se ele acha isso, assim, com implicância com a Beatriz Segal. É. Ele detesta mesmo. Porque a Beatriz Segal estava maravilhosa. Ele detesta mesmo. Ele acha o nosso saco. Ele chamou de a bolha, como era assim que você chamava. A bolha, é. A bolha. A bolha de Segal. A bolha de Segal. A bolha de Segal. Então... Bom, deixa o seu grau, então. Eu não sei se é por causa disso que ele... Ah, porque ela era uma granfina mesmo, não é uma mulher. Tinha um comportamento completamente diferente do nosso. Bom, adiante. A selva. A praça. É a selva. A praça. Você acha que eu devia vir nessa ordem mesmo de cumprir o repertório da oficina? Não. É que a selva foi uma grande virada, assim. Ela dirigiu a selva. Era o que ela fazia. Eu vi. E tem a linda nessa história. É, a chegada da Lina. Bom... Nessa altura, o teatro era o teatro da planta do Flávio Império. Não, na verdade, a próxima é o Galileu. Como é que é? Se for na ordem cronológica, a próxima é o Galileu. Ah, sim. Não pode pular, porque foi o desenvolvimento do coro. Ah. O desenvolvimento do coro veio aí. Que ele trouxe, pra fazer o carnaval do Galileu, ele trouxe o elenco que fazia o coro do Roda Viva. E foi um evento belíssimo. Durante um tempo, eu convivi bem. Depois, começou a haver um atropelo. Quer dizer, o coro, em vez de levar 30 minutos, levava uma hora e 15, fazendo carnaval. Aí, já tava vendo uma coisa de trazer a plateia pro palco. E eu tinha que fazer o Galileu, que era um personagem de um racionalismo total, que tinha que enfrentar aquele monólogo final de piscina. Isso já era uma outra temporada, né? A primeira temporada não era possível. Não, a primeira temporada foi perfeita. Foi perfeita. Não, é a segunda temporada que começa... Enfim, é a história. A gente entrou em crise. Tava chegando a dez anos de profissão, de teatro oficina, a gente queria uma coisa nova. Aí, nessa procura de coisas, aconteceu essa outra coisa, que acho que foi muito interessante, porque o teatro do Zé Celso, hoje, é inspirado nessa fase. E eu gosto muito. Não seria eu um ator de oficina, atualmente, com muita facilidade, porque eu acho que o despojamento que vocês têm, no sentido físico e tudo, é uma coisa muito impressionante. Eu não sei se eu teria essa capacidade, mas, sei lá, a gente nunca sabe, né? E depois... Só fazendo. Só fazendo. É. Espero que ele não me ponha pelado do Rei da Vela, pelo amor de Deus. Não, com a barriga postiça, ótimo. E aí, deixa eu ir pra diante. O Galileuco foi um espetáculo escolhido exatamente porque a gente tava vivendo uma fase de censura absoluta. Tava vivendo uma fase de tortura violenta. Grandes amigos nossos tinham morrido, outros tinham sido torturados. A Dulce Maia, por exemplo, ela foi tão torturada que ela ficou de cabelo branco do dia pra noite. A Lenin Guariba foi jogada com o paralelipípedo jogado no pé na manhã de Guanabara, pra desaparecer mais depressa. Então, o Galileuco era muito importante na nossa tentativa de conversar com a plateia. Porque Andorra falava sobre a omissão e o dedo duro. O pequeno burguês falava sobre o desmantelamento da família burguesa. E agora, no Galileu, a gente falava sobre a tortura especificamente. Porque o Galileuco descobre alguma coisa que modifica o panorama da astronomia. E ele é obrigado a abjurar, porque mostram pra ele o instrumento de tortura. O instrumento de tortura do Galileu, ele era um homem que gostava de comer bem, dormir bem, beber bem. Então, de repente, aquela coisa de ser torturado daqueles aparelhos medievais horríveis. Ele não assumiu aquilo, não, e abjurou. E ficou condenado durante muito tempo, fechado numa sala de um castelo lá, a escrever sobre a luz da lua os discórcios que ele entrega por um aluno dele anos e anos depois. A peça era perfeita pra ocasião. Foi feita, foi um sucesso grande. Eu falo sucesso, parece que a gente só fez sucesso, né? Muito louco isso. Foi muito bom. O Galileu no Rio foi muito bom. O Galileu em São Paulo também foi muito bom. E aí, durante o Galileu, a gente começa a pensar no que gostaria de fazer. Eu tinha na minha mesa de cabeceira uma peça que eu lia insistentemente. Não sei, eu tinha uma atração por aquela peça. Era na selva da cidade. A peça é difícil. Ela é difícil. Ela tem uma linguagem poética, às vezes, um pouco cifrada. As situações não são exatamente realistas. Elas têm qualquer coisa de expressionista. Ela vai pra um outro caminho. Mas eu li aquilo e ficava... Deve ser lindo isso feito no palco. Fiquei naquela insistência que eu tinha. Tinha uma insistência louca quando eu queria uma coisa. Ficava... Isso aqui. Vamos ler isso aqui. Vamos ver. Assistindo em cima. Vamos, vamos, vamos. E aí, o Zé também estava muito ligado nessa coisa. A peça respondia exatamente a uma coisa que já era um avanço em relação a Galileu, a Rei da Vela. Ela tinha a possibilidade de uma linguagem, da criação de toda uma linguagem. E nós estávamos estudando Grotowski. Olha ali Grotowski. Eu achava bonito, mas, na verdade, não entendia bem aquilo. Era uma coisa de tirar sons de todo o seu instrumento, né? Do abdômen, do peito, da cabeça. E ser capaz de... Ser um instrumento capaz de várias possibilidades, no sentido de trazer uma certa estranheza pro teatro. E nós começamos a ensaiar só tendo ouvido falar, olhido o Grotowski, mas não tínhamos visto nenhum exercício do Grotowski. Nem nenhuma montagem do Grotowski. Nós fizemos o Grotowski na intuição. Eu me lembro que nós tínhamos um livro de bordo. A Marilda Pedroso era assistente do Zena, ficava no livro de bordo. E o sistema de ensaio da peça foi muito legal, porque a gente fazia o improviso. O improviso, às vezes, durava quatro horas. E, desse improviso, a gente tinha todo o material para entrar na cena. E aí, aconteceu uma coisa que os excelsos começaram a bolar um sistema para a selva das cidades. Uma coisa que se chamava artificialismo. Esse artificialismo era uma coisa assim, ir até um certo ponto e, de repente, ter alguma coisa absolutamente artificial, estranha e depois voltar ao normal. Isso criava uma estranheza no público, uma coisa que era muito interessante. Não era de dizer que eles se chateavam. Não, era uma peça enorme e as pessoas ficavam ligadas até o final. Eu adorava esse negócio do artificialismo. Eu achava uma maravilha. Aí a peça durava muito mais. A peça estreou com seis horas. E depois foi passada para três, quando teve que ficar em cartaz mesmo. Tem uma carta de protesto do Zé dizendo que ele vai trocar alguma coisa. Ele era contra cortar, mas naquela época não tinha condição. Nem hoje, mas ele continua sendo contra cortar. Vocês fizeram muitos espetáculos de seis horas. Eu sei, por isso que eu estou falando. Com conhecimento de caos, então. Porque é difícil o público ficar, vamos dizer, de sete às onze, de seis às dez no teatro. Tem muito compromisso, a vida é muito cheia de coisas, então é complicado o cara ver. Eu sou contra também essa coisa de falar, tem que ter uma hora e meia. Tem que ter uma hora e meia e tem que ser comédia. Isso é chato pra burro. Tá cacete. Todo mundo fala essa merda, todo mundo. Aquela, aquela... Eu não ouço muito. Tinha, na época do governo Collor, tinha pesquisa na plateia. Que tipo de peça você gosta? Estragédia, comédia? Ah, eu prefiro comédia, porque a vida já é muito difícil. Todo mundo fala a mesma coisa. Entendeu? E você deve durar uma hora e meia. Não, melhor durar uma hora e meia que a gente vai jantar depois. É insuportável. É uma coisa de um país que não tem formação cultural. Nessa montagem do Selva... É. Muito difícil. Vem o Living Tither também. Mas a Selva estriou... Eu acho que foi um... Um choque também. Foi outra peça que provocou um choque. Vem o Living Tither? O livro não tinha chegado aí. Mas tem o Alto Basque. Hum? Mas a peça tinha muito desbunde. Não estou entendendo. Desbunde começa nessa peça. Talvez espiritualmente, intelectual mesmo. Não era o desbunde oficiado. Não era a prática do desbunde. Ele estava internamente em nós. Tanto em uma época em que começou a haver uma pequena dissolução. Começou a haver uma coisa meio difícil. O... 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 O Celso. Como sempre, eu acho que ele fez talvez o mais belo espetáculo da carreira dele. Eu acho... Quer dizer, agora também... Era pré-história, não. Vamos dizer, do tempo que eu fui de oficina. Mas, desse tempo, eu acho que foi o espetáculo mais bonito. Apesar do Rei da Vela... O Zinho que falava isso. Apesar do Rei da Vela, a Selva das Idades era uma coisa incomparável. Eu me lembro que a cenografia foi feita pela Alina Bobar, essa que fez o vão do Masp. Fez aqui. Ela chegou aqui na frente e estava sendo construído um minhocão. Então, tinha sido posto abaixo todo esse quarteirão da frente. E havia ali cimento, tijolo, cal, ferro de construção. E ela chegou na porta do teatro e falou, oh, que bonito. Nossa, vamos fazer a estética do lixo. Pode ficar bonito. Não, o lixo é muito bonito. Vamos fazer lixo. E aí, ela partiu também para um... Sempre que a pessoa vai para uma coisa que ela acredita mesmo, que é radical, a coisa acontece. Ela fez um rinque de madeira de construção. Sabe essa madeira aqui? Não sei se agora uso ainda, mas foi uma madeira cheia de espinhos ainda. Uma madeira rude. Uma madeira difícil. Ela fez o rinque dessa madeira. Cercou o rinque, tinha umas cordas também violentas. Você apertava assim, ficava com a mão machucada. Tirou a plateia daqui, tinha duas plateias, uma aqui e outra lá, de um palco. Tirou essa plateia, fez o rinque aqui. No palco, ela fez uma outra plateia, tipo o teatro sanduíche primeiro. E aqui ficou a plateia normal. Vocês ensaiavam no cenário do Galileu, né? É. É. Eu me lembro de coisas mágicas. Por exemplo, o ensaio que o Schlink fica nas margens do lago de Michigan com o Jorge Garba, que eu fazia. Eu me lembro de que eu fiz com outro laboratório. Durou umas três, quatro horas. Porque nós ficamos ali, tentando comer ali, viver ali. E tinha uma tempestade que a gente se abrigava com galhos de árvores. Por incrível que pareça, caiu uma tempestade violenta, mas uma tempestade pra valer mesmo. com trovões, raios. Aí eu e o Otto começamos a se abrigar com os galhos. Isso vai dando pra você um sentido real da cena. O que é que é você ficar com uma pessoa 21 dias na margem do lago Michigan, de ter que se abrigar com galhos, se alimentar de peixe podre e por aí vai indo. Se você não faz no laboratório, você não tem essa vivência. É tudo uma abstração. O que você faz no laboratório, você tem. Você, mais ou menos, imagina o que é. O que pode ter acontecido. Os figurinos da Lina eram desenvolvidos com vocês. E a história da nudez? Como é que era? Como é que surgiu? Era desenvolvido com a gente. Não com o Hélio, que a gente desenhava. Mas era uma coisa feita a partir dela no ensaio, dela com os atores. Não era uma coisa complicada. Não era uma coisa complicada. Era uma coisa engenhosa. Porque eu me lembro que uma das coisas mais lindas que eu já vi foi o bordel chinês. Que era uma coisa que criava umas almofadas de espuma. Que ela fazia meio vermelho, meio preto. Uma coisa que ela botava no tablado do rinque. Desciam dois cabos de vassoura com cordinhas aqui laterais. E os gangsters traziam lá de dentro quilômetros de filó vermelho. Mas não era filó já vermelho. Que ela achava que era artificial. Ela pintava o filó de tinta. Que fazia a tintura do filó. Então ficava um vermelho bonito assim, mesclado. E eles vinham com aquilo, passavam pelo trapézio. Aí os maquinistas suspendiam o trapézio e formavam uma imensa lanterna vermelha. Era deslumbrante. Eu não acreditava que ela tinha feito aquilo tão bonito com tão pouca coisa. Tinha uma outra cena também que era extraordinária e que é o bosque do lago de Michigan. Ela mandou cortar vários tronquinhos de eucaliptos. E colocou um gancho na ponta de cada galho. E em cima do rim que passavam uns fios fininhos de aço. Na hora tocava, acho que era lotilênia. E aí entravam os maquinistas e os gangsters, todos com um eucalipto na mão. Eles iam pendurando nos galhos e de repente com a luz estava formado um bosque lindo, maravilhoso. E que a Ítala entrava com o chinês depois. Era deslumbrante. Essa mulher era realmente genial, criativa. Sem essa coisa do cenário na parede pintada da casa com a lareira. Não era nada disso. Era uma coisa assim absolutamente livre. Coisa criada a partir da madeira velha, do arame. E anudei esse total da Ítala? Tem muito trabalho. Qual? Anudei esse total da Ítala? A Ítala não tinha problema disso, não. Foi a primeira vez. A Ítala adorava tirar a roupinha. Ela estava feliz. Mas foi a primeira vez, né? Foi, mas para ela eu não sinto que tenha sido nenhum problema. Ela era muito bonita, então ela gostava de mostrar aquela beleza toda, né? Ela era uma mulher linda. E era uma mulher também incrível, porque em cima dela, se você pusesse uma roupa, uma maquiagem dela, ela ficava deslumbrante. É uma pessoa que é um bicho de teatro mesmo, um animal de teatro. Ela recebia bem as coisas que eram colocadas em cima dela. O Zé falou bastante de um processo de tirar coraças na selva. Um processo desde o trabalho físico com a reinvenção do Grotowski, né? Porque não era o Grotowski, mas uma reinvenção de vocês sobre ele. A gente teve muitas aulas de tudo, exatamente no sentido de liberação. Tivemos aulas de expressão corporal com a Júlia Otero. Tivemos aulas de Karatê com um amigo nosso, Jacques, que nos ensinava Karatê. Porque tivemos uma aula também de descoberta do corpo com uma moça que veio lá do Paraná, que também nos ensinava a compreender o corpo. Então eram três aulas corporais antes de entrar no ensaio. E Jiu-Jitsu, né? Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Era Jiu-Jitsu ou era Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu. É, disse Karatê também. Karatê mas era Jiu-Jitsu. Acho que era Karatê, me lembro que era Karatê. Eu ia falar Karatê, faz até umas coisas de Karatê. É, eu acho que era Karatê. Sei lá. Mas é uma coisa dessa por aí, entendeu? Então, eu me lembro de coisas muito fortes. Aí tinha experiência dos atores do elenco com substâncias? Com o quê? Desculpa, eu tomei o meu... Experiência do elenco e dos atores começaram a experimentar substâncias? Droga? Ainda não. A droga entrou no final da temporada do Rio de Janeiro. Selva da Cidade. Selva da Cidade, Rio de Janeiro. Aí apareceu a maconha. Maconha? É, como uso mesmo, né? Todo mundo usando, né? Mas você tomou um maconha, você sente essa droga. É? Ah, não, é maconha. Já era o ácido mesmo. Já era o ácido. Aí depois, bicho, eu devia ter tomado no espaço de três anos, eu não sei ter sido. É, tem aquelas coisas de onde eu tome o ácido por dia que vocês... Eu só não morri de efeito colateral de ácido porque Deus teve pena. Porque realmente eu tomei muito ácido na vida. Porque maconha eu achei que você já usava. Mas é... Não, na selva não. Na selva não? Não. Ainda não. Nem o Zé fumava? Olha, só você não me dizia porque eu não me lembro do Zé se eu fumando maconha nessa época. É? Não. Acho que ele entrou no Rio também. Bom, deixa eu dizer o seguinte. Esses efeitos de artificialismo, eles eram muito fortes e impressionantes. Com essa coisa, por exemplo, de criação do som, vou dar aquele exemplo do Jorge Gargan. Por exemplo, tinha uma coisa que eu tive muitos problemas em aceitar aquele rank rústico, com aquela corda que me feria as mãos. Às vezes eu ficava irritado, machucado. Mas aí depois dava uma emoção maravilhosa, incrível. Porque a gente é louco. Nossa. E eu me lembro que tinha uma cena que eu fazia segurando umas cordas. Em que eu dizia um trecho do Jorge Gargan que era assim. Será que eu lembro? Ah, toda essa gente, toda essa gente boa e valente que vive em torno dos tornos mecânicos. Não, não sei. Toda essa gente boa e valente que vive em torno dos tornos mecânicos. que são todos bons comedores de pães, com as suas famílias, que são grandes, tão grandes, que já viraram multidão. Não aparece ninguém para dar um pontapé no rabo deles. Mandar eles para o outro mundo com um bom pontapé no rabo, ao som de mar tormentoso, furiosa tempestade. Isso paralisava tudo, cara. Era uma loucura. E era coisa de buscar o som do macaco, do bicho, né? Tinha bichos? Vocês trabalhavam bichos? Bichos e outras coisas. Não era só bicho, não. Era muito forte. Eu lembro que provocou uma estranheza e uma visão do espetáculo tal como o Rei da Vela tinha provocado. Não era um espetáculo de carreira ascendente como o Rei da Vela. Era um espetáculo bem mais cifrado. Mas a gente programou ele certo. Programamos ele para fazer um mês em São Paulo e um mês no Rio. E 15 dias em Belo Horizonte. Foi essa a temporada. Um mês em São Paulo, um mês em Rio e 15 dias em Belo Horizonte. Aí ele aconteceu plenamente. Depois disso, já estávamos todos um pouco machucados. Eu nem sei explicar para vocês o que foi. Eram dez anos que já ia fazer a oficina. Está todo mundo preocupado. Fernando Peixoto, que era amante do teatro da Arena, foi lá fazer o Arena contra Tiradentes. Aí então ela foi fazer um filme com o Rui Guerra. Não. O Rui Guerra, Deus e os mortos. E eu e a Celso fomos passar o Rebellão em Paris. Porque dava dinheiro. Estou dizendo para vocês que dava dinheiro. Gente, com o nosso dinheiro, pagamos o avião, as estadias, a viagem, que foi em Paris, Londres. Viajamos. E nessa viagem, em Paris, a gente trouxe aí o conhecimento de perto de um grupo americano que tinha sido expulso dos Estados Unidos porque eles não eram convenientes à política dos Estados Unidos, então deram desculpa de que eles deviam o imposto de renda e, com essa desculpa, expulsaram o grupo dos Estados Unidos. E eles foram para Paris e foi um acontecimento mundial. Era o Living Theater. Bom, gente, o Living Theater era alguma coisa que eu não tinha visto ainda e nem vi. Eles tinham acabado de sair de cartazes. Então a gente leu todas as matérias que tinha sobre o Living Theater e, um dia, no metrô, falei com os assessores, vamos falar para eles que a gente é empresário aqui no Brasil e que eu gostaria de trazê-los para fazer um trabalho junto com a oficina. Eu falei, boa ideia, vamos lá nessa, né? Eles estavam hospedados na casa do Pierre Clémenty, que era um ator que fez Brunhoel, Belle de Jour. E a gente foi, fomos lá na casa do Pierre Clémenty, tocamos a campainha, nos atendeu uma moça muito bonita, que era Cleopatra, veio até o Brasil depois, bonita ela. E aí ela nos levou para dentro, estava o Living todo sentado em círculo, uma coisa que depois eu tive que fazer muito na minha vida, sentar em círculo. Eu não gostava muito não, estava meio irritada. Mas, estava ali todo mundo sentadinho, conversamos muito. E aí eles passaram o cachimbinho, aromático, gostoso demais. E todo mundo foi fumando cachimbinho, fumando cachimbinho, né? De repente a gente ficou numa felicidade tão grande. Ai, era risada para lá, risada para cá, todo mundo feliz. Aí que a gente foi saber que era xixe que a gente tinha fumado, né? Olha, é bom, nossa senhora, é uma delícia aquilo. Realmente ficou numa boa. E aí fizemos um convite, assim, se gostariam de ir ao Brasil. Ah, sim, qualquer hora a gente pensa nisso e tal. Morreu. Voltamos para o Brasil e entramos aqui num período de 1970, que foi uma crise atrás da outra, porque não queriam fazer mais nada que tinha sido feito. Nada. Galeria, outra vez, não. Reinavela, não, não, não vamos fazer nada disso. A gente descobriu uma coisa nova. Aí ficou aquele impasse. Até que pintou uma ideia de fazer um roteiro, que primeiro se chamava Trabalho Novo. Esse Trabalho Novo era um roteiro que virou depois o Graças Senhor, mais tarde. Mas era chamado Trabalho Novo. E a gente começou a escrever. O roteiro tem a autoria de todo mundo. A primeira coisa coletiva que eu vi foi essa, porque eu me lembro de ter escrito um pedaço, o Luiz Fernandes e o Celso outro, o Luiz Fernandes e o Celso outro. A gente foi escrevendo, foi um roteiro que era uma coisa que passava pela possibilidade de esquecer a realidade da ditadura, entrar numa coisa zen e fazer a lobotomia dos cérebros. Então, era uma coisa que tinha repolhos, a gente botava os cérebros, um formão e um martelo e... Aí, mas pedia para o público escolher. O que é que você quer? Você quer que lobotomize, ficar numa boa, esquecer de tudo, ou quer descer aos infernos e tomar conhecimento do mundo que a gente está vivendo no Brasil? Todo mundo preferia descer aos infernos. E a descida aos infernos era realmente um inferno, porque a gente se espancava com bolas de futebol, que o Brasil tinha ganha a Copa do Mundo e o Mets fazia uma grande publicidade disso. e a gente pegava aquilo dentro dos saquinhos de supermercado. Não esses de hoje, era uma redinha. E a gente se espancava violentamente, aí o público se empolgava, também pegava as redinhas e nos espancava violentamente. É, mas esse trabalho novo já tinha. Trabalho novo já tinha. Experimentou, é. E era levado com o público também. Aqui na terra. O Brasil tem um tempo que foi feito no Miocão, que era o Instituto de Ciências Biológicas, ainda em construção, foi feito lá. E tinha essa cena. Depois a gente partiu fazendo o repertório do Oficial. Tem gravado, né? Tem filmado. Tem. O Brasil é pouquinho, né? Tem muito pouco, né? É uma pena que era tão pouco, né? Tem som, mas... É. Aí tinha... A gente foi fazendo pro Brasil pra ganhar a grana, pra tapar esse buraco que era nós parados aqui, sem decidir o que nós íamos montar. Lá nós fizemos o repertório de oficina pelo Brasil. Foi uma viagem que durou aproximadamente nove meses. Nós ficávamos um mês em cada capital. Um mês em Recife fazia Galileu, Rei da Vela, Pequenos Burgueses, daí na outra era Galileu. Nós íamos fazendo esse repertório. E com a fama que essas peças tinham, a gente lotava os teatros. E conseguia mandar um dinheiro pra São Paulo, pra ir pagando alguns buracos, com aluguéis atrasados, conta de lucros. Essas coisas chatas que acontecem. Eu me lembro de ter trabalhado muito nessa época, porque eu fazia o protagonista do Galileu, já não era mais o Cláudio. Eu fazia o Rei da Vela e eu fazia Pequenos Burgueses. Então, era uma lenha danada e depois disso tinha o trabalho novo. Renato? Renato? Talvez uma violência, não sei, nessa forma de agir. Você poderia falar um pouco mais dos Selvas nesse ato de destruir diariamente o cenário e essa força toda em cena rumando aí, acho que num ascendente do trabalho? o que eu falei mais? Um Selva na cidade, essa relação de destruição do cenário quase em todo o espetáculo? Como era isso? Eu acho que a gente sentia que só a coisa intelectual, moral, racional, não dava conta. então a gente tinha vontade de pegar fisicamente, sacudir e fazer as pessoas entenderem, se fosse preciso, como na selva, quebrar todos os imóveis. Era uma forma de causar um impacto que a gente achava que no trato do Galileu, racionalmente, a gente chegava a um certo ponto, mas não tudo, não ia. Então a gente teve essa ânsia, esse desejo de fazer isso. E aí foi uma coisa radical mesmo, foi passando para tudo. Eu me lembro que houve coisas que a gente fez, depois eu comecei a ser um pouco dissidente, por exemplo, de entrar no BCE de Goiás, em Goiânia, e tinha aí um salão de baile dele assim com um frevinho de ferro batido, uma boianinha, e o pessoal entrou já de faca na mão, destruindo a boianinha, o frevinho, acabando com tudo. Já era aquele nosso desejo de botar a caretice abaixo, a coraça abaixo. Aquela boianinha, aquele frevinho, parecia que era a coraça dele, já estava num momento, né, aquele momento assim meio romântico, meio esquisito, meio de classe média, uma coisa meio... Ah, era meio cafona. E a gente entrou de faca em cima daquilo. E eu me lembro que eu comecei a ser dissidente. Falei, que direito eu tenho de invadir isso e destruir o negócio que o outro botou ali? Por quê? Será que ela não tinha que pedir licença para invadir? Tinha que... E os caras ficaram chocados, acharam uma invasão muito forte, né? E aí decretando, coraça, coraça, aborto, morto, coraça. Eu não sei, eu comecei a achar essa linguagem meio... Pelo menos não batia com o meu temperamento integralmente. E aí a gente foi fazendo esse trabalho, fizemos outros trabalhos... Ponte de Manda Saia, fizemos... Decidiram fazer as três irmãs durante o trabalho novo, foi isso? As três irmãs, vocês decidiram fazer... Fizemos as três irmãs porque o graça senhor foi feito e proibido. O graça senhor foi feito e proibido. Então, foi proibido para todo o território nacional. Eu fui a Brasília falar com o Carrasco da Revolução, que era o general Bandeira, e ele me expulsou da sala, dizendo que eu estava colaborando para a destruição da família brasileira, que eu devia ter... Como é que é? Patrocinado por Cuba ou pela União Soviética para destruir os alicerces da família brasileira. Nem das duas mais loucas pretensões você achou que fosse capaz de fazer isso? Nossa! Eu falei, general, o senhor não entendeu aquela cena que a gente abraça o público, o público beija a gente, é a cena da comunhão dos corpos. Ele falou, o quê? O senhor chama isso? Essa suruba de comunhão dos corpos? Fora da quê? Fora! Lua! Lua! E aí eu saindo correndo, porque eu estava com um ácido na cabeça, mas eu estava muito louco falando com o general Bandeira, sentindo que os prédios de Brasília faziam assim em cima de mim. Fui dali para o aeroporto e voltei, encontrei um oficínio em roda e falei, olha, o general não quer. E aí não houve quem tirasse essa peça da censura. Como é que chegaram aquelas pessoas novas todas no Graça Senhora? Foi assim, nessa viagem pelo Brasil, numa viagem de nove mesmo, você pode imaginar que nem todos os profissionais ficaram. Houve gente que não ficou. Muita gente foi embora. E eu tive que ensaiar Galileu, Rei da Vela e Pequenos Burgueses com elencos novos de pessoas que faziam teatro nessas cidades. Então, muitas vezes, vamos dizer que de Recife para cima, eu tive que fazer esse espetáculo em condições muito ruins, porque as pessoas não tinham nem tempo de decorar os papéis. Era uma coisa toda muito de repente. e eu estava ficando muito cansado, porque eu tinha a responsabilidade dessas peças, de mandar esse dinheiro para São Paulo. E, ao mesmo tempo, tinha que fazer um trabalho novo e, ao mesmo tempo, também estava discordando de algumas coisas. Eu comecei realmente a discordar por aí. O trabalho novo também, o trabalho novo, Graça Senhora, foi um roteiro que a gente chegou ao final, a forma final dele. Tinha essa cena da lobotomia, tinha a cena de descida aos infernos, com o espancamento. Tinha a nossa morte, para ressuscitar depois, no navio de Serafim Bonde Grande, embaixo do ocuador, onde não havia pecado. E, nessa de não haver pecado, a gente fazia a comunhão dos corpos. Nessa comunhão dos corpos, isso é sacanagem. Porque a gente ficava em pé aqui e o público na nossa frente. Bom, eram outros tempos. E, aí, tinha gente do público que estava afim do Zé, estava afim de mim, uma moça estava afim da Maria Alice Vergueiro, ou o cara estava afim da Esther Góes. Enfim, era aquela coisa, e todo mundo ia caminhando um para a frente do outro e dava um abraço. Só que os caras não davam abraço, dava um beijo na boca. E, aí, a gente, pela liberação total, como é que ia recusar o beijo na boca? Não podia, não dava. Não dava pé recusar o beijo. Era mais que isso, até, né? Porque a peça, essa cena durava mais de uma hora. Durava uma hora. Uma hora, quase no escuro. Renato, desculpa. Foi você que contou que viu com 15 anos de idade, da última vez? É, eu se inventava, com 16 anos. Toda noite. Foi bem iniciado, então, né? Foi bem iniciado. É o seguinte, eles começaram a mandar oficiais do DOPS, oficial mais gatinho, né? Oficial do DOPS e bolsinhas do DOPS, que vinham disfarçados estudantes. Vinha e propunha o beijo na boca e a gente beijava. E, depois, o beijo foi ficando beijo de língua, foi ficando passação de mão, foi ficando toda. A comunhão dos cocos virou uma comunhão mesmo. Estava todo mundo ali se pegando. Bom, a peça foi retirada para exame e nunca mais voltou. Renato, você está falando dessa experiência de raicalização e de surgimento de uma outra questão. E, pensando nas divergências, nesse mesmo momento, o Roberto Schwartz faz uma crítica super dura ao que estava acontecendo aqui. Como é que vocês lidavam com o Roberto Schwartz? Naquele ensaio de 64 a 69, ele faz uma crítica super dura. Diz que o brest que a Oficina fazia era um brest destemperado, que a forma como o teatro brestiano chegou no Brasil chegou fraca e que a Oficina não soube dar conta disso. E eu fico imaginando, nesse momento que vocês estavam fazendo uma coisa que era vista como radicalismo e essa impressão que dá pra gente a tua fala, como que era essa relação com a esquerda que era rançosa nesse sentido? E como é que vocês ficavam nesse e-mail? A esquerda era contra, contra. Eu recebi um telefone do Uau, como se eu fosse uma criança, perguntando como é que eu permitia aquela orgia no Carnaval do Janileu. Não era bem uma iniciativa minha, mas eu comprava a ideia. Estava aí, estava fazendo. Então eu lembro que passa uma descompostura de esquerda, que ia ficar mal para as pessoas de esquerda, aquilo não era comportamento digno de pessoas que estavam fazendo frente à ditadura, etc, etc, etc. Quer dizer, eu não gostei daquilo também. Achei muito aquilo que eu achei no começo, uma coisa muito careta, coraça, muita coraça. E a esquerda foi contra, frontalmente contra. Graças a senhores, eles vinham pra plateia e se manifestavam. Eles eram contra aquela anarquia que se propunha. Ou seja, tinha tanto gente do Doris quanto a esquerda. Eu me lembro, é, eu me lembro do Juca de Oliveira levantando, dando esporro. Me lembro do Juca, me lembro do Blau, me lembro de muita gente na plateia dizendo que aquilo era simplesmente uma anarquia, não era uma frente revolucionária de coisa nenhuma. Você é que você é avóis dessa época, né? Uhum. Você conheceu ainda, entrou nessa excelência. Eu conheci as terras nessa montagem que a gente foi pro Rio, que viajou o Brasil todo. Eu falei que a gente foi fazendo, fazendo um trabalho novo ao mesmo tempo, que eu fazia Galileu, o Rei da Vela, o Pequeno do Burguesa. Ela entrou aí, pra entrar nos papéis que a Italanange fazia. Essa figura chamada Henricão, ela veio da onça? Ele veio do Rio. Veio do Rio. Ele veio do Rio. Porque era uma figura muito forte, muito emblemática, né? O Henricão? Nossa, ele era fortíssimo. Ele era o nosso Mike Jagger. Nosso Mike Jagger. Seu Mike Jagger. Era o nosso Mike Jagger. Era o nosso Mike Jagger. Era o nosso Mike Jagger. No mesmo tempo era uma pessoa muito doce, né? Era uma pessoa encantadora. Ele, Henricão, ele pagou por uma coisa de droga demais. Então ele pirou e nunca mais voltou. Enlouqueceu e louco ficou e não voltou mais. Dois ficaram nesse sentido, né? O Samuca também, se tinha uma tendência esquizofrênica, ela aflorou completamente. E ele ficou muito, muito mal e morreu, acho, numa casa de saúde. Mas isso que é um mês de... Ele morreu? Morreu. Morreu o Henricão? O Henricão não sei. O Samuca morreu. O Samuca, sim. Essas pessoas que iam substituindo as que abandonavam o processo ao longo dessa grande turnê de nove meses, depois elas vieram pra São Paulo e se juntaram à oficina efetivamente? Não. Aí o que tu me perguntou foi uma resposta, veio vindo gente que se agregou ao grupo de todo o Brasil. Veio gente do Amazonas, veio gente do Ceará, veio gente de Recife, vieram e foram ficando. E passaram a fazer parte. Passaram a fazer parte. Aí formou-se uma grande comunidade. Comunidade imensa. A gente foi morar num apartamento da Rio Branco, que não cabia no meu quarto e sala. Então foi morar todo mundo num apartamento da Rio Branco. E ali moravam às vezes 30 pessoas. E a gente comia tonéis de arroz integral, porque era essa comida que a gente tinha. E a Silvinha, saudosa memória, botava um orégano por cima do arroz e era maconha. A gente comia aquele arroz com maconha e ficava doido completamente. Porque pelo aparelho digestivo enlouquece mais ainda, né? Me lembro muito bem dessa fase. Eu ia fazer negócios num banco completamente atuado. Eu fiz muito negócio assim de banco, de coisa, com a cabeça lá na China, realmente. Mas eu ficava lúcido. Não me lembro de ter feito besteira. Ficava bem lúcido. E as três irmãs, ela... As três irmãs foi exatamente... Quando o Graça Senhor foi proibido, nós tínhamos que fazer alguma coisa. A sugestão que eu dei os excelso foi de fazer alguma coisa clássica. No sentido de tirar o olho verde e amarelo de cima da gente. Tava uma coisa assim da gente espionado na porta, carros parando. Vamos fazer... Aí ele falou, as três irmãs, que lindo, vamos fazer... Fizemos as três irmãs. Foi um período muito criativo. Mas, ao mesmo tempo, essas três irmãs que eu assisti, que eu lembro, era... Também tinha uma deriva muito grande nos... Durante os atos, na ação, improvisos, muitos e coisas... Você viu antes? Aqui. Aqui. Eu fiquei só uma semana. Mas eu fiquei com você e você saiu quando eu vi. Você viu o dia que eu saí? Foi? Esse dia histórico, o dia que eu fui embora. Em cena, você estava em cena? Em cena. A minha cisão já vinha de algum tempo. Era um pouco... Vocês faziam a história dos três irmãs, mas também faziam a história do oficina. Não, mas a gente fazia as três irmãs. Mas vocês falavam de coisas do processo de vocês de dez anos. Ah, sim. Claro, claro. Isso foi utilizado. Muito utilizado. E o que é interessante é que eu já vinha num processo de cisão. Desde o Carnaval do Galileu, que eu brigava um pouco da segunda versão, porque a segunda parte eu não conseguia fazer direito, porque o público já estava enlouquecido. Depois, também, no Trabalho Novo, eu tinha alguma sessão. No Graça Senhor também eu tive muitas críticas. E quando chegou nas três irmãs, eu acabei de fazer o segundo ato. Eu fui pro Camarim e, de repente, era um espetáculo de passagem do 72 para 73. Era no Réveillon, exatamente. O espetáculo comemorativo do Réveillon. Então, nesse momento que eu fui pro Camarim, eu ouvi aqui no palco, corrente firma! E aí... Eu falei, o que é isso? Estranho. Aí cheguei, olhei, estava a plateia inteira no palco, todo mundo batucando, sambando, tirando a roupa. Eu falei, ah, não. Não. Eu fui pro Camarim, olhei no espelho e falei, Renata, é isso que você quer? Não. Tá de acordo? Não. O que é que você quer? Eu quero ir embora. Cheguei no palco, falei, Zé, por aquela portinha ali que eu entrei, eu estou indo embora. A gente não está mais de acordo. As coisas que você quer não são as coisas que eu quero. Eu acho que você ainda vai voltar ao texto, porque... A maior cisão minha é na hora que eu tinha que declarar no Graça do Senhor que o teatro estava morto, o texto estava morto, a fábula estava morta. Isso pra mim era uma apunhalada, porque eu não acreditava nisso. Então, eu falei, eu acho que você vai voltar ao texto. E voltou. Vacantes, voltou na Cacilda, escreveu 900 páginas. Porque, realmente, o teatro tem a dramaturgia, tem a fábula. Claro que o improviso é importante, mas não é tudo. Então, eu saí. Saí sem saber o que ia acontecer comigo. Porque eu estava com fome de drogado, de anarquista, de maluco. Estava com um filho de meses. Não sabia o que ia acontecer. Mas, felizmente, eu fui imediatamente chamado pelo Maurício Segal para fazer Frank V com a direção do Fernando Peixoto. E, de lá, eu fiz o que mantém o Homem Vivo, que nos manteve, a minha, a Estéreo e o Garoto, com quatro anos vivos, fazendo teatro aqui pelo Brasil. E, aí, eu vim formando a minha companhia. Primeiro, o Teatro Vivo, para desmascarar essa coisa de teatro está morto. Chamava Teatro Vivo, a minha companhia. Depois, o Teatro Promiscuo, que é o grupo que eu tenho agora. Que acredita numa promiscuidade, não a promiscuidade só de sacanagem, mas a promiscuidade das tendências diversas do teatro convivendo. Então, você podia trabalhar nas Três Irmãs, por exemplo, com a Tônia Caveiro, que vinha do TBC, com a Dirce Biliaccio, que vinha do Arena, com o Roberto Alvim, que era absolutamente novo. Quer dizer, somava essas coisas todas. Eu achava muito interessante essa química de promiscuidade e de tendências. E, aí, formei o Teatro Promiscuo, que está até hoje. Meu sócio é o Elcio Nogueira Seixas, que está fazendo comigo o fim de jogo. E, agora, eu vou para o Rio de Janeiro fazer coisa de maluco também. Nas ruínas do Cassino da Urca. Está sendo preparado já, tirando o lixo, o entulho. Botando luz, a Alexandra está lá. Vamos fazer o fim de jogo lá. E, depois, também não sei, porque a gente está vivendo um período negro. Não há verba. Não há patrocínio. Está tudo parado. Todo mundo com medo de investir. Está uma loucura. Eu estou vivendo um momento de grande problemática econômica. Está muito difícil de segurar. Então, eu vou levando. Vou fazendo o fim de jogo. Vou tentando vender para lá, vender para cá. E vou fazendo. Até que as coisas aclarem um pouco, né? E, agora, eu queria saber, da Sibéria, que horas são para ver se a gente vai para a Brecht? Não. No tempo, já. Já passou? Já. Ah. O tempo não é liberado. Está vendo, hein? Não é liberado. São cinco e meia. Como é que a gente faz? Eu tenho uma pergunta. Uma última pergunta. Que é o seguinte. Todo você contando a história, até tinha perguntas, desisti delas, porque foi bom deixar o fio da memória puxar. Mas, de tempos em tempos, você fala assim. Aí, tinha sempre essa questão de escolher a próxima peça. Sim. Acho que escolher a próxima peça, inclusive, em momentos em que vocês ficavam sem fazer nada, porque ainda não tinham escolhido a peça. Não tinham, exatamente. E a gente continuou vivendo isso, né? Assim, os momentos de crise, de escolher o que vai fazer. Eu queria te perguntar sobre isso, sobre essas viradas. O que era para vocês esse vazio de escolher a próxima peça? A próxima peça foi sempre escolhida, Ciberde, na razão direta da nossa necessidade de dialogar com o público. Então, quando a gente fez A Vida Impressa em Dóla, era ainda uma etapa do nosso teatro de rompimento com a família pequeno-burguesa. E a plateia estava vivendo exatamente aquele momento. A gente conversava com eles sobre isso. Quando a gente fez as peças... As peças tanislavskianas... As outras peças, por exemplo, americanas, o Tennis Williams e a Cat Frings, a gente montou com a necessidade de trazer as estrelas para dar uma levantada no teatro que tinha apenas começado. depois, passamos a fazer radicalmente aquela escolha a partir do desejo nosso e da plateia. Então, Andorra foi em golpe de 64, a omissão das pessoas que... Ah, meu filho, se ele é comunista, é problema dele. E as pessoas iam presas, torturadas e que não tinham nada com isso. Ou então, com o dedo duro. Muita gente foi dedurada na rádio nacional, perdeu o emprego na televisão e já tinha o dedo duro. E Andorra era exatamente esse tema. Uma sociedade branca com uma neve, todo mundo era maravilhoso, mas na hora que precisou entregar um judeu, todo mundo entregou. Então, era bem radical o discurso. Galileu foi exatamente para conversar sobre aquele momento negro de tortura que o Brasil estava vivendo. na selva da cidade foi uma necessidade, eu diria, quase metafísica. Nós estamos precisando daquilo. Nós estávamos precisando viver alguma coisa que não fosse tão imediatamente útil, alguma coisa que fosse mais ligada ao nosso espírito, à nossa alma, às nossas inquietações. Enfim, a gente estava vivendo só um momento de problemas, de traumas, de desejos de outras coisas, como o Garga que ia embora para o Taiti, fica tomando sol como um lagarto. Então, tudo isso foi sempre uma necessidade muito grande. E o trabalho novo, e o Graça Senhor, foi exatamente o fato de termos achado que nós tínhamos chegado ao fim da linha, que a partir dali não interessava tanto mais ser aquele grupo maravilhoso que fazia tudo muito bem, que era muito bem criticado, que ganhava prêmios e tudo. A gente queria fazer alguma coisa que realmente rompesse as barreiras. e foi aí que nós chegamos nessa necessidade de fazer o roteiro. A convivência com o Living Theatre também influenciou muito, porque o Living veio ao Brasil. Quando a gente menos esperava, no meio daquela crise, eles chegaram, sei lá, umas 15 pessoas que não tinham onde ficar, foram para minha casa, apartamento de quarta e sala. E eu vim para um hotel Coliseu, que tinha que iria mandar abaixo, né? O hotelzinho Coliseu que tinha aqui, com o Zé Celso, ficamos aqui e o Living na minha casa. Depois a Ítala abrigou alguém na casa dela também. E eles estavam nessa coisa do espetáculo roteiro, do espetáculo feito com a relação direta com a plateia, o espetáculo que seria mais um evento do que realmente uma fábula. Então eles viviam essa realidade e nós acho que absorvemos isso. E aí o trabalho novo foi um pouco da influência do Living e dessa necessidade de romper as barreiras que nós tínhamos experimentado até então. Eu acho que foi autêntico, foi uma coisa que tinha que acontecer mesmo. Tinha. E o fato de eu romper e sair também eu acho que foi uma coisa normal. O fato de ser um ator que gostava de personagens, gostava de Rei da Vela, gostava de Galileu, gostava de Três Irmãs, eu gostava dos personagens e queria representar personagens. E aí a fábula estava morta, era o momento que a gente estava passando, era a história. A fábula estava morta, o teatro estava morta e eu não compactuava, então eu saí. Saí. Mas no meio de um espetáculo. Hã? Mas no meio de um espetáculo. É como sempre, eu sou uma pessoa teatral. Saí no meio do teatro. Mas hoje em dia, hoje em dia eu não tenho nenhum problema não com relação a esse tipo de linguagem, mas, pelo contrário, eu acho que o Hamlet foi o espetáculo mais libertador que eu existi. Eu achava que a gente estava meio preto e o teatro Hamlet foi tão importante para o meu filho, para o Ariel, para o Elcio, para as pessoas que estavam trabalhando comigo. Aquele espetáculo era um shake para como tem que ser. Ou seja, era um shake porque é uma pauta livre para a criação. Tem um pedaço do Fernando Peixoto que ele fala que o Brecht achava, que o Brecht era um grande fã de Shakespeare, que ele achava que esses espetáculos clássicos eram vítimas exatamente do conservadorismo insuportável. Fazer Tchekov como as pessoas acham que é Tchekov é insuportável. O Tchekov está ali para você criar um Tchekov, não para imaginar como é que o Stanislavski fazia lá no Teatro Teatro de Moscou. Não, é o nosso aqui, com a nossa realidade, não existe nada além disso que eu estou vivendo. Então, acho que essa coisa chata de como é o Shakespeare que a Bárbara Leodora tinha, nossa, tem que ser assim, 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 é muito chato. E o do Zé Celso era uma libertação total, livre, solto. O Marcelo de Ramblin, sim, já era uma subversão absoluta, porque ele fazia uma coisa totalmente livre do que seria o Sérgio Cardoso. Era uma outra coisa. E eu passei a ficar fã da Oficina de novo. E passei a assistir tudo, bacantes. Agora, esse último, o Arthur, achei um espetáculo divino, incrível. Então, aí, eu estou na expectativa que os deuses do teatro nos ajudem a voltar a chegar ao Rei da Vela para trabalhar com o Zé outra vez. E com o Marcelo também, que eu tenho sempre vontade de trabalhar com ele. Não é, Marcelo? Esse é ótimo. Tenho muita vontade de trabalhar com ele. E é isso, gente. Então, vamos fazer uma segunda rodada de Brecht? Se você quiser. Não, não. Tá? Aí, eu faço mais curtinho, não precisa de tanta coisa. Mas é que quando entra nessa história, essa história... Posta a voz aí. Quando entra nessa história, realmente é muita coisa, muita lenha. Né? Eu queria agradecer profundamente a sua... Eu que agradeço a vocês por essa atenção maravilhosa. Vocês que estiveram aí, desse lado, eu tinha a impressão que não ia chegar até aí. Chegou. E eu agradeço muito. Para mim, é sempre um prazer poder fazer esse tipo de coisa. Porque o teatro que eu tenho, não quero que morra comigo. Quero passar para diante. Quero que as pessoas saibam o que foi, como aconteceu, qual foi o processo que a gente viveu. Tá? E tudo isso, junto com workshops de interpretação, eu acho ótimo. Muito bom. Então, muito obrigado a vocês. Aplausos. 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 Aplausos.